Fala amantes dos esportes de combate, hoje a nossa resenha é muito especial porque a gente trouxe um comentarista aí veterano, veteraníssimo do Sport TV, Daniel Fux, para comentar o desempenho dos boxeadores brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio, que se encerraram no último domingo. Daniel, é uma honra ter você aqui no Resenha Tirando a Bandagem, cara, como é que você tá? A satisfação é toda minha, Antônio, saudações fujilísticas, amigos do Tirando a Bandagem, você viu que eu quase errei, né, mas não errei, né? Maravilha, cara. E, pô, começando logo de cara com os nossos boxeadores, como a gente tava falando antes da transmissão, o melhor resultado que o Brasil já teve aí, em Londres, a gente conseguiu três medalhas também, mas foram dois bronze e uma prata, e dessa vez a gente conseguiu um bronze e uma prata e um ouro, né, cara? Coisa que a gente só tinha conseguido antes com o Robson, em 2016. E o cara que foi, que conseguiu essa, conseguiu o lugar mais alto no pódio, foi o Weber de Conceição, que fez, pô, lutas duríssimas aí durante, é, nas chaves dele, que teve algumas decisões ali até, que foram um pouco mais apertadas do que que pareciam ali, do que deveriam ter sido, né, cara? E venceu a final com uma cena digna de rock e balboa aí, filmes épicos aí do boxe. Ele só, já tinha perdido os dois rounds, né, cara? O segundo round foi um pouco mais parelho ali, mas o ucraniano tava melhor no volume, né? E tinha, conectou uns golpes na cabeça ali também, enfim, uma situação dramática ali, mas o Ebert conseguiu cruzar uma canhota fortíssima ali, encerrar a luta. O juizão também, assim, pra mim, parece que quis fazer um pouco alegria dos brasileiros, porque no terceiro, segundo, já, já mexeu os braços que você estão ali, cara. O que que você, o que que você não disse sobre esse combate aí, cara? O que que você achou dessa, dessa jornada aí do boxe em Tóquio, cara? Do Ebert? Bom, quer falar primeiro do Ebert, né? Vamos falar primeiro do, do Ebert. Ele, ele não só perdeu os dois primeiros rounds, como ele estava sendo inferior no terceiro round também. É, o que ocorreu ali é que, eu vi algumas pessoas, até que não estão no meio do boxe, gente que gosta de esporte, de maneira geral, que inclusive escreve sobre esse assunto, dizer que foi, um disse que foi um golpe de sorte, outro disse que, que o resultado talvez não tenha sido justo, etc. A verdade é o seguinte, eles treinam, a equipe brasileira, ela treina muito tempo, inclusive com excursões, com participação de torneios internacionais. As pessoas não sabem, mas a Confederação Brasileira de Boxe recebe da Lei Piva, que é um percentual que é retirado das loterias, ela recebe alguns milhões por ano, já teve um patrocínio gordo no passado da, da, da Petrobras. Então, isso tudo é aplicado, ou grande parte desse dinheiro é aplicado no desenvolvimento, no aprimoramento dos atletas brasileiros. Então, aquilo ali, aquele cruzado de mão esquerda que ele, que ele colocou, aquilo é, 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 é o treinamento que ele tem, ele tem muito treinamento com relação a isso, não especificamente o cruzado, mas com relação a contra-ataques, com relação a postura dentro, dentro do ringue. Então, ali não teve sorte não, ali teve uma competência, eu, o primeiro chefe que eu tive, né, o primeiro gerente que eu tive, ele dizia que a sorte era a coincidência da oportunidade com esforço pessoal, ele dizia, ele falava isso. E, realmente, ele teve, surgiu uma oportunidade e ele, com esforço pessoal dele, aplicou aquele, aquele cruzado que virou a luta. Você tinha falado a respeito do árbitro, né? Deixa eu fazer só uma colocação no boxe, é, os juízes são os laterais, né, que você chama, que muitas vezes em outros esportes chamam-se de árbitros laterais, mas são os juízes, são os que julgam a luta, também chamado de jurados. E o árbitro é aquele que, que está em cima do ringue. É, o posicionamento do árbitro ali, é, ele fez a contagem um, dois, o que acontece é que me parece que o russo cometeu um equívoco, eu já tive oportunidade de falar sobre isso. Ele levantou muito rápido, né, sempre existe uma orientação para aguardar os seis, sete segundos, para ele poder se recuperar na lona ainda, mas ele quis mostrar que ele estava bem. E aí se levantou meio desequilibrado, e o árbitro nas costas do russo encerrou a luta, né, com a contagem em dois ainda. Aquilo, pelo regulamento do boxe, tanto o profissional como ali o boxe olímpico, o open boxe, como queiram chamar, seria o RSC, que é a abreviatura de Refle Stop Contest, o árbitro interrompeu o combate, e não exatamente o nocaute. Mas isso não faz muita diferença, porque o que importa é que seja o nocaute, ou seja, o RSC, a verdade é que ele não estava em condições, depois que o árbitro interrompeu, eu percebi o pé do russo dobrando, tentando andar, e o pé dobrando, é o pé direito, se vocês tiverem oportunidade vão assistir, ele dobrou, o que significa que ele não estava bem. Então a luta seria encerrada de qualquer forma. Foi uma vitória brilhante do Ebert, que mostrou um poder de recuperação dentro da luta, muito grande, e teve calma para poder não se exasperar e aplicar aquele cruzado na hora certa. Pois é, e exige muita paciência, né, e muita frieza um cara aguentar, né, um cara que está sendo superado ali no volume, se manter calmo e esperar uma oportunidade certa, né, para acertar uma mão. E eu acho que não se destaca o suficiente o quão raro é você ter um nocaute assim, e nessa, mais para frente assim na luta, né, a gente viu poucos, não sei, eu não cheguei nem a ver nenhum outro nocaute na Olimpíada, eu não cheguei a acompanhar todas as lutas, mas é bastante raro, até no boxe olímpico, os próprios árbitros, eles têm uma tendência aí a não pontuar os knockdowns, né, aconteceu outras ocasiões também, alguns brasileiros que deram um knockdown, mas oficialmente não foi contado como um manha, então foi um negócio bem surpreendente. É, deixa eu só fazer uma, dar uma explicação, knockdown é quando o boxador vai à lona, tá, o nocaute é quando ele vai à lona e não se levanta, e a contagem vai até 10, o árbitro pode até decretar o nocaute com ele na lona sem a contagem e até 10, porque o boxeador pode precisar de atendimento, então para que vai perder aqueles 10 segundos? Ele já chama o médico e pode decretar o nocaute desde que o boxeador esteja na lona. E eu continuo dizendo que eu não encaro aquele resultado como nocaute, acho que aquilo não é um nocaute clássico, deveria ser um RSC, o que equivale ao profissionalismo que se conhece como nocaute técnico. Mas o knockdown, que é quando um boxeador é derrubado e é considerado derrubado o boxeador que vai à lona, ou que as cordas impedem ele de ir à lona, por exemplo, também é considerado um knockdown, um boxeador derrubado. O knockdown no boxe olímpico, open boxe, ou boxe amador, ele não desconta ponto como no boxe profissional. É por isso que nós vimos isso muito acontecer nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O boxeador ser derrubado e ganhar o round, porque o knockdown, ele é considerado como um golpe bem aplicado, mas um golpe como outro qualquer. Pelo menos até hoje as regras são assim, desde que tiveram algumas mudanças grandes há alguns anos. Então a vantagem que eu vejo do boxeador derrubar, é uniclusivamente que se acontecerem três quedas no mesmo round e o combate precisa ser interrompido, ou quatro na luta inteira. Ainda assim, existem variações, depende às vezes do campeonato, depende do torneio. Essas são as regras da AIBA. Esses Jogos Olímpicos, a AIBA não estava presente, que é a Associação Internacional, se aproveitaram as regras da AIBA, mas poderia ter tido algum tipo de modificação. de modificação. E ela não esteve presente, porque ela foi suspensa pelo Comitê Olímpico Internacional, para quem não sabe, dívidas e problemas de gestão. Então o Comitê Olímpico Internacional acabou fazendo a modalidade do boxe sem a Associação Internacional. Boa pontuação. Eu até, era um negócio que eu não tinha certeza, porque no boxe profissional o knockdown é muito mais valioso, né? No knockdown é quase que um sinônimo de um 10 a 8 num round, né? E no boxe olímpico, no boxe amador, por ser uma coisa mais, que valoriza mais a técnica, né? Assim, o esporte puro faz sentido. Eles não darem tanto valor, assim, para o knockdown, né? Antônio, Antônio, você sabe que os... Eu já fiz sete edições de Jogos Olímpicos, tá? Então eu já vi muito acontecer do boxeador estar na lona e o hábito de decretar o RSC, né? E não decretar o knockout. Porque existe uma orientação para evitar o máximo knockout em Jogos Olímpicos. por causa daquela questão que esportes de luta são violentos e que isso poderia fazer correr o risco de um esporte muito violento sair dos Jogos Olímpicos. Então há realmente essa orientação nos árbitros. Por isso que eu estranhei muito, quer dizer, com o boxeador de pé, o árbitro parar a contagem. Ele podia até encerrar, mas parar a contagem em dois e decretar o knockout. Porque não é essa a orientação que normalmente os árbitros recebem durante a competição. Bacana, bem pontuado. E um negócio que eu achei curioso é que o ucraniano acertou vários golpes ali atrás da cabeça do Ebert e o juiz só parou para apontar uma vez, né? Só parou para advertir ali uma vez. Foi um negócio meio esquisito, né? É, aquilo ali está completamente fora de propósito. Você sabe que eu tinha escrito, quando eu fui escrever na minha coluna lá no Globosport.com, eu tinha escrito, eu tinha anotado para falar sobre esse assunto, mas eu acho que o fato de eu ter ficado com aquilo tanto na cabeça, né, a revolta daquilo ter acontecido sem o árbitro chamar atenção, eu acabei esquecendo de colocar no texto. Mas você tem toda a razão. Ele só chamou atenção depois do, sei lá, oitavo ou décimo golpe na nuca, quando ele deveria estar tirando ponto. Se ele chama atenção duas, três vezes antes, naquele momento que ele chamou atenção, seria o caso de tirar um ponto. E ele levou muito tempo para chamar atenção, o que não é normal numa luta de boxe. Eu estranhei muito isso. Mas você tem razão, ele levou muito tempo e, enquanto isso, o russo abusou da ilegalidade de aplicar um golpe legal. É, a gente sabe que, pô, Olimpíada, o pessoal é muito competitivo, né, e estão dispostos muitas vezes a ir além do decoro competitivo, por assim dizer, né, e ir um pouco além da regra ali para ter uma vantagem, né. O Ebert, inclusive, falou abertamente depois da luta, né, que, tipo, o cara estava jogando sujo para mim, eu joguei sujo de volta até, não sabia mais o que fazer. E ele impressionou ali com o cotovelo, né, no clinch ali, o árbitro chegou a divertir ele também. Mas é isso, né? É, mas não devia ser. Não devia ser, ainda mais em Jogos Olímpicos, né, que é a congregação dos povos. Jogos Olímpicos ainda? É, mesmo sem público, né, que esse é um grande ponto que tem nos Jogos Olímpicos, né, estádios sempre cheios, congregação dos povos, né, amizade e tal. E a gente, de vez em quando, vê esse tipo de coisa acontecer, né. Pois é. Situação complicada. Vou mostrar aqui os comentários do pessoal rapidamente aqui. Itacir, boa noite, boa live. Pô, com certeza. Vamos ter bastante coisa para conversar aí. Pedro Sanches também, boa noite a todos. Kátia, boa noite. Isso aí, pessoal. Vamos seguindo. E um negócio que você pontuou, eu até, é, bem interessante, que é uma discussão já antiga, né. Queriam, inclusive, que é essa questão de tirar os esportes de combate das Olimpíadas, né. Uma época que quiseram tirar até o wrestling, que é uma, que é a luta agarrada, que visualmente, assim, é até menos violento que um boxe, um taekwondo, né, porque não tem os golpes traumáticos, né. Bom, como é que você enxerga isso? Por que que existe, assim, essa aversão aos esportes de combate dentro das Olimpíadas? E você acha que tem alguma chance disso realmente levar uma dessas modalidades a ser excluída? Para mim, parece um pouco distante isso, até por terem colocado o Karate também, né, adicionaram mais uma nessas Olimpíadas. É, eu ia falar até sobre o que aconteceu no Karate. Quer dizer, o Karate é um novo esporte, quer dizer, não é um novo esporte, mas é um esporte novo dentro dos Jogos Olímpicos, e um boxeador, na final, foi desclassificado, quando o adversário partiu para cima, ele levantou o pé, e é como se fosse um golpe de encontro, ele bloqueou a entrada do adversário com o pé no peito, não foi nem na cabeça, foi com o pé no peito. E aquele adversário caiu e ele foi desclassificado, porque disseram que ele usou muita força. Quer dizer, como é que você vai medir a força? Quer dizer, como é que você vai, se o adversário está se encaminhando para cima, como é que, eu não estou, quer dizer, o objetivo aqui não é defender o Karate, não, mas é só mostrar como as coisas são, às vezes, um pouco complicadas. Quer dizer, como é que ele vai se defender se não fosse para levantar o pé, ou jogasse a mão? E ele teve o cuidado de colocar no peito, de não colocar no rosto o golpe, né, o golpe com o pé. E a decepção do boxeador, na final, ser desclassificado, porque aplicou força demais. Então existe isso, porque existem correntes que são contra esportes de luta, como existiam antigamente correntes que eram contra mulheres nos esportes, inclusive de lutas. O boxe teve, pouca gente sabe isso, mas no início do século passado, o boxe teve mulheres praticando nos Jogos Olímpicos como demonstração, esporte de demonstração, mas elas não entraram mais. Mas isso foi em mil... Eu tenho até fotos, cheguei a botar uma vez na coluna lá no Globo Esporte, essa foto de mulheres disputando com roupas até o calcanhar e tal, mas estavam fazendo esporte e exibição. Então existe sempre essas correntes, como existe corrente que acha que Fórmula 1, que corrida de automóvel não é esporte. Quer dizer, sempre vão existir essas divergências e existe o cuidado, no caso específico do boxe, existe muito cuidado, as regras são sempre revistas, sempre existe muita cautela para que não haja ferimentos. Uma delas é essa, o boxeador está mal, então você para a luta e encerra o combate. Foi o que aconteceu, em parte, com o boxeador, com o russo que enfrentou o Ebert. São as correntes que são favoráveis, correntes que são contra, e isso não vale só para esporte de luta. Existem alguns outros esportes que também existem correntes contrárias. E vamos convivendo, esperando que a administração atual não tire os esportes de luta dos Jogos Olímpicos, porque eles são muito tradicionais, principalmente o boxe. Eu tenho fotos dos antigos Jogos Olímpicos, que se praticavam na Idade Média e tal, que as regras eram completamente diferentes, os boxeadores usavam tiras de couro em volta da mão, que era para machucar mesmo. E as regras vão se modificando. Era para cortar, as tiras de couro cortavam mais. As luvas, para quem não sabe, a luva no boxe, ela existe para proteger a mão do boxeador, não é para proteger o rosto do adversário. Elas foram criadas para proteger a mão do boxeador, porque havia muita fratura nas mãos. Posteriormente, com a evolução do esporte, elas foram crescendo de tamanho, foram tendo um acolchonamento maior por dentro, um acolchonamento responsável pela metade do peso da luva, que é também para proteger o adversário, para proteger o lutador que está recebendo o golpe. Mas o motivo da criação das luvas foi proteger as mãos dos boxeadores. E, como você falou, as mulheres chegaram a não participar das lutas, inclusive no caso do resting, conhecido popularmente aqui no Brasil como greco-romana, que na realidade é uma vertente do resting, uma das modalidades dentro do resting, tem o estilo livre e tem o greco-romano, só fazendo uma explicação breve aí para o pessoal. E as mulheres só começaram a competir no wrestling em 2004, ou seja, no século XX. O wrestling estava presente desde os primeiros jogos, se eu não me engano. A primeira aparição do wrestling nas Olimpíadas foi em St. Louis. Eu acho que foi em St. Louis na década de 10, na terceira ou quarta edição das Olimpíadas. Eu não lembro direito se era em St. Louis, mas foi em uma das Olimpíadas que aconteceu nos Estados Unidos. E demorou quase 100 anos para as mulheres começarem a competir no wrestling. E no boxe, o negócio curioso é que os homens competem sem capacete e até hoje as mulheres competem com capacete. Qual é o motivo disso? Deixa eu dar a primeira... Já vou te falar, mas só uma colocação com relação às mulheres. A Aiba, que não está presente, que foi suspensa nesses Jogos Olímpicos, sempre insistiu para que as mulheres participassem dos Jogos Olímpicos, porque era o único esporte que não tinha mulheres participando também. E aí o que aconteceu? O Comitê Olímpico Internacional concordou com a participação das mulheres. Essa história é contada de forma diferente que eu já vi, mas na época eu era dirigente da Confederação Brasileira de Boxing, então eu tenho um pouco mais de detalhes sobre o assunto. Eles concordaram desde que diminuísse a quantidade de boxeadores masculinos nos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos estão se transformando num evento grandioso demais, com novas entradas de esporte, como foi o caso do surf, do karatê, do skate, que ainda bem que conseguimos três medalhas, que ajudou, assim como o boxe, que também conseguiu três medalhas, ajudou o Brasil a ter uma colocação razoável nos Jogos. Mas aí se diminuiu a quantidade de categorias de peso no boxe masculino para que fossem admitidas três categorias de peso no boxe feminino. Isso foi em 2012, nos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro. Perdão, em 2016, no Rio de Janeiro. Na verdade, já tinha acontecido em 2012. Foi a primeira vez que as mulheres participaram e a brasileira Adriana Araújo conseguiu uma medalha de bronze. Depois disso, houve essa tendência de aumentar o número de categorias de peso de mulheres. Então, o boxe masculino teve novamente o número de categorias de peso reduzida para que se aumentasse o número de categorias de peso do boxe feminino de três para cinco. Por isso é que nós tivemos agora, em Tóquio, cinco categorias de peso feminino. Mas isso se pagou um preço que foi diminuir o número de categorias masculino. Com relação ao protetor de cabeça, eu vou dar a minha opinião pessoal. É uma opinião pessoal, mas ela tem um fundamento. Quando se pensou em tirar o protetor de cabeça, o boxe feminino não estava tão forte como está hoje. E por que se pensou em tirar o protetor de cabeça do boxe masculino? Isso foi um pedido da televisão. Porque o espectador de uma luta de boxe olímpica gosta de ver a expressão do boxeador, quer dizer, eventualmente uma expressão de sofrimento, como acontece no boxe profissional. Então isso era bom para a televisão, que se tirasse o protetor de cabeça para que se pudesse ver a expressão dos boxeadores. Isso é o que eu penso e tem um certo fundamento, tem uma certa lógica. A explicação que foi dada na época que isso ocorreu foi que aconteciam menos nocautes sem protetor de cabeça. É difícil para mim, que estou há mais de três décadas nisso, acreditar nisso. E quando a gente rebate essa argumentação, o argumento que vem de lá é não, porque sem protetor de cabeça o boxeador se preocupa mais com a defesa, ele se defende melhor. Isso para mim é uma balela. O principal motivo do protetor de cabeça é evitar cortes, porque a pancada em si é muito justa, apesar de ter um acolchonamento, ele é muito justo. Então eu acho até que a pancada diminui um pouco a força, mas o principal motivo são os cortes. Nós podemos ver quantos cortes acontecem de choques de cabeça quando os boxeadores não utilizam protetor de cabeça. E se fosse verdade que o protetor de cabeça diminui a possibilidade de nocaute, as mulheres também estavam sem protetor de cabeça. Eu acho que no futuro, que não vai demorar muito, da forma como as coisas estão caminhando, as mulheres também vão dispensar, quer dizer, dispensar, que eu quero dizer assim, as regras vão dispensar, vão obrigar a não utilização de protetor de cabeça para as mulheres também. Porque as mulheres agora já são uma... O boxe feminino é uma verdade dentro dos Jogos Olímpicos. Então não tem mais como achar, não, o boxe olímpico feminino está começando agora, o masculino já existia há mais tempo. Não, o boxe feminino já é uma verdade. Já, já, da maneira como as coisas estão indo, eles vão dispensar o protetor de cabeça no boxe feminino também. Mas essa distinção, o porquê tem no feminino e não tem no masculino, é uma coisa mais, de repente, uma aversão do espectador a ver a mulher muito ferida ali, talvez? Não, eu... Até pode ser, né? Quer dizer, o problema é que quando a decisão foi tomada, se pensou só no boxe masculino, não se pensou em boxe feminino, nem em cadetes, que é boxeadores de 15, 16 anos de idade. Existem, inclusive, campeonatos mundiais de cadetes. Se pensou só no boxe masculino. Talvez porque os choques de cabeça no boxe masculino ocorressem mais vezes. Eu não sei, eu não sei, eu não tenho uma explicação. Quer dizer, na verdade, eu acho que tinha que ser, se é para diminuir os nocautes, que não é verdade isso, quer dizer, não dá para acreditar numa coisa dessa, que o boxeador vai se defender melhor. Se fosse para isso, tinha que tirar do boxe feminino também. Pois é. O negócio foi um tanto nebuloso aí. no esporte. E falando ainda do Herbert, ele, que é um cara que teve ali depois, acho que foi depois da luta dele com o Sberk, que ele enfrentou, ele soltou o verbo ali em frente às câmeras. Estou falando palavrões? Estou falando palavrões ali. E teve um veículo de imprensa português que parece que mandou uma nota para o Comitê Olímpico, algo assim. E falaram para o Herbert não falar, não falar os palavrões novamente, né? Até rolou uma brincadeira do rocambole que os lutadores falaram para substituir aí os palavrões, né? Por que aconteceu isso? É claro que eles não gostam desse tipo de linguagem na TV, mas como é que funciona isso? Olha, esses garotos... O Herbert ainda é um garoto, tá? Ele tem 24 anos, né? Tem 24 anos. Para mim ele é um garoto, né? Para a minha idade ele é um garoto, né? Esses garotos, eles lutam, eles treinam, eles passam a vida por uma medalha. É preciso que se leve isso em consideração. São horas diárias de treinamento, muitas vezes longe da família. Quando o Bozella era o presidente, e eu tive a honra de ser vice-presidente dele na Confederação Brasileira, a primeira coisa que se fez quando começou a entrar dinheiro da Lei Piva foi criar a Casa do Atleta, porque eram atletas que moravam em locais distantes, em outros estados, que precisavam pertencer à seleção, precisavam ter um treinamento adequado para fazer parte da seleção, porque eles tinham esse potencial. Então foi criada a Casa do Atleta e isso é mantido até hoje. Estamos já com o segundo presidente depois do Bozella e isso é mantido, que isso é muito importante. Esses garotos, então eu sei como é a vida desses meninos, eles começam com 14, 15 anos, pelo menos enquanto não se profissionalizarem, enquanto forem boxadores, vamos botar entre aspas amadores, porque eles recebem salário, parte da Lei Piva é para pagar o salário para eles, que aliás devia ser até maior do que é, mas aqueles que são premiados recebem o Bolsa Atleta. Então, apesar disso, quando eles vão para uma competição, como os Jogos Olímpicos, como um campeonato brasileiro, eles vão para uma medalha, eles se sujeitam a ficar muitas vezes longe da família, alguns têm até filhos, num treinamento muito forte, num treinamento muito pesado, viajando, a Confederação conseguiu, com essa entrada de dinheiro, colocar os boxeadores da seleção para participar de torneios internacionais. Então, isso às vezes, ele sai de um torneio internacional, passa uma semana, depois vai para outro torneio internacional. Isso tudo é um sacrifício muito grande para um menino. Eles começam, às vezes, com 16, 17 anos, 15 anos, já a ter esse tipo de vida. Para quê? Para poder ostentar uma medalha no peito. Então, na hora que ele consegue uma medalha nos Jogos Olímpicos, que junto com o Campeonato Mundial são as duas maiores competições mundiais, ele extravasa. Quer dizer, o Herbert não conseguiu se controlar. Ele extravasou tudo aquilo que ele vem passando ao longo dos anos, aquele sacrifício. Até emociona um pouco a gente de falar nisso, porque quem conviveu com eles, quem vive nesse meio, sabe como é importante uma medalha para esses boxeadores. Você sabe que, nos cursos, eu já ministrei alguns cursos de arbitragem. Eu sempre comento com os árbitros, com os juízes, nós não temos o direito de ir para uma competição para julgar uma luta ou para arbitrar um combate se nós não estivermos 100% preparados. O erro pode até acontecer, mas subir no ringue sem estar preparado, isso não pode ocorrer, porque aquele boxeador que está lá em cima do ringue, lutando com outro, ele não está lutando por dinheiro, ele não está lutando por outro motivo a não ser a conquista de uma medalha. Aquilo é a vida deles, aquele é o esporte que eles escolheram para o resto da vida. Por isso, é importante que os árbitros juízes estejam bem preparados, porque você pode, às vezes, estragar uma carreira de um atleta com uma decisão errada. Cometer um erro é uma coisa, agora tem que ir bem preparado, porque eu já vi atletas decepcionados, às vezes, com uma atitude que, eventualmente, aconteceu errada e teve vontade até de desistir. Então, é importante isso, é importante a gente saber por que esses boxeadores, por que eles sobem no ringue para se baterem e para terem uma forma de poder ter uma participação maior dentro da sociedade. Realmente, é difícil controlar o que está acontecendo, e é uma conquista muito grande para eles. Não sei se as coisas deviam ser tão rigorosas, mas, enfim, tem patrocinadores, tem outros interesses que exigem uma... O pessoal prefere uma linguagem mais comedida. É, mas ali, Antônio, ali foi uma... Ali ele extravasou, ele perdeu, ele não teve o controle. Ali foi aquele momento que acabou. Quer dizer, naquele momento acabou, pelo menos naquele período, nesse ano, acabou o período olímpico naquele momento. Então, não tinha mais nada para fazer nos Jogos Olímpicos e ele acabou extravasando. É como alguém que grita quando tem um gol no futebol. Quanta gente, quantas pessoas nós não conhecemos que gritam, vão para a janela gritar gol e tal. E ele extravasou. Eu entendo do comedimento, de pensar, agora alguém da imprensa lá de Portugal reclamar, ele não devia ter falado palavrão. é só se colocar um pouco no lugar dele. Não é uma coisa que ele fala todo dia, que ele faz toda hora. Foi no momento que ele ganhou a medalha olímpica. É, foi. Ele tinha falado em outras lutas, também, anteriores, mas, enfim, eu não sei se deveria ter esse rigor assim, né? É, eu também acho. Eu também acho. Eu também acho. Deixa extravasar, mano. Pois é. E falando agora da nossa medalha de prata aí, Beatriz Ferreira, que era, pô, a favorita, na realidade, né, para ter o melhor resultado aí nessas Olimpíadas. Ela, inclusive, foi a atual campeã mundial dos pesos leves femininos, né? Venceu em 2019 o torneio mundial e teve um domínio ali absoluto nas lutas que ela fez até a final, né? uma grande vantagem na potência sobre as outras atletas, apesar de ser mais baixa, bem mais robusta, bem mais forte, né? E batia bem mais forte, que é até um critério que, como você falou, não adianta muito no boxe amador, mas que impressiona bastante. E ela fez uma final bastante disputada com a Kelly Harrington, né? E que acabou dando a vitória para a irlandesa. se o pessoal falou que, de repente, ela devia ter levado ouro e tal, eu achei uma decisão justa, assim, o que você achou dessa luta, Terio? Eu também achei, tá? Aí, foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque já vi que você pensa, tá pensando igual a mim. O que acontece é o seguinte, primeiro se falou que ela não tinha muita experiência. Dos últimos, sei lá, 25, 30 torneios que ela participou, inclusive internacionais, ou ela foi medalha de ouro ou foi medalha de prata, inclusive no Campeonato Mundial. Ela era a reserva da Adriana Araújo em 2016. Ela estava com a seleção em 2016. E ela era a reserva da Adriana, que era medalhista. E ela faltou pouco, ela poderia até ter participado, não sei se ia ter o sucesso, em 2016. Mas nesses últimos anos ela teve muito sucesso. Ela só não recebeu medalha em um dos torneios internacionais que ela participou. E normalmente era ouro ou prata. O que acontece é o seguinte, onde eu vejo a vantagem da Bia não é nem tanto na força, é na velocidade. Eu fiz Karatê. E eu me lembro disso, do mestre falando como era importante aplicar o golpe com velocidade. Isso naquela época, eu era adolescente, porque a velocidade faz aumentar a força. E a Bia é muito veloz. Não é só porque aumenta a força, é porque ela consegue disparar o golpe antes da adversária conseguir defendê-lo. Então, às vezes, ela disparava dois golpes e conseguia atingir os dois. Eu acho que essa é uma das vantagens que a Bia levou em outros torneios e nas lutas nas lutas anteriores à final dos Jogos Olímpicos. Eu vou te contar uma coisa. Eu só fui ver a luta da Bia ontem, porque eu não assisti à luta àquela final. Aquele dia, eu não pude assistir às finais. E ontem, eu fui assistir à luta da Bia e todo mundo falava muito no terceiro round. Eu me fixei muito no terceiro round porque, normalmente, os comentários que eu ouvia é que a luta estava muito equilibrada no primeiro e segundo round. Uma venceu um round, outra venceu outro. Mas o terceiro que foi decisivo. E uma das coisas que me chamou a atenção é que, apesar de muita gente que eu vi nas redes sociais, eu não tinha visto a luta, achar que a Bia tinha vencido o terceiro round, havia muita gente também pensando em que a Bia perdera aquele terceiro round. e eu sou um desses. Eu acho que a Bia perdeu aquele terceiro round. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas eu sempre me destaquei nas transmissões para falar exatamente o que eu penso. E eu acho que ela perdeu aquele terceiro round. E eu não acho que aquele resultado foi injusto. Acho que a Bia não precisava ter pedido as desculpas que pediu por não ter levado ouro, mas isso é muito em função das pessoas afirmarem que ela ia levar ouro. Tem um jornalista que escreveu ah, mas o ouro da Bia não ganhou, compensou porque o Hebert, que ninguém esperava que fosse medalhista, ganhou uma medalha. O Abner, não foi nem o Hebert, o Abner que ganhou a bronze, ninguém esperava que ele fosse ganhar a medalha. Ele ganhou uma medalha. Quer dizer, o absurdo que se fala às vezes pessoas que não conhecem as regras, não conhecem nada, as pessoas pensam que marcar uma luta de boxe é o seguinte, quem venceu 10x9, se tiver queda 10x8, que no boxe olímpico não conta, e se tiver duas quedas 10x7, isso vale mais para o profissional, se for desclassificado tira um ponto, se jogar uma luta de boxe fosse somente isso, o regulamento bastava ter uma página, ele não precisava ter 20 páginas como é o regulamento de boxe, ele bastava ter uma página onde essas coisas que eu acabei de falar estariam explicadas. Então, muita gente opina, algumas pessoas torcem muito nas redes sociais, a gente vê que o pessoal torce muito, eu entendo isso, eu ficava, atualmente menos, eu ficava louco quando o Flamengo perdia um jogo, perdeu agora de 4, internacional, aí eu me testei, eu já não sou tão, já não fico tão louco como eu ficava antigamente. Mas marcar uma luta de boxe, você precisa ter que conhecer o regulamento, você precisa viver dentro do meio, precisa assistir as lutas, precisa, nem que seja marcar, não oficialmente, mas depois comparar o que você fez, precisa ter alguém analisando, se você vai marcar não oficialmente, alguém analisando o que você marcou para te instruir, por que você fez isso, é assim que se faz um curso de boxe, os cursos de boxe que eu me cheguei sempre foram assim, quer dizer, com vídeos onde tinham que se, onde o aluno marca, e depois a gente vai conferir por que ele fez aquilo, não é qualquer um que tem essa capacidade, tem que ter talento para fazer isso, por isso é que eu, voltando ao assunto, eu acho que a Bia perdeu, o que não significa que ela não poderia ter ganho naquela luta, mas aquele terceiro round foi muito esperta adversária, ela tinha braços mais longos, ela tinha envergadura maior, ela se desviava e jogava, tocava adversária, hoje o toque não é tão importante como foi há alguns anos, mas ela acabou atingindo mais vezes a Bia. O volume de golpes, isso é outra coisa que eu quero falar, eu vejo muitas pessoas falarem, mas fulano teve mais volume de golpes, não importa que ele teve mais volume, um boxeador jogou 30 golpes e acertou 4, o outro jogou 20 e acertou 8, quem vai ganhar aquela luta, claro, tem outras circunstâncias, mas a grosso modo, quem vai ganhar o que acertou menos, o que jogou, lançou menos golpes, mas atingiu, atingiu mais vezes, esse é um ponto, outro ponto que eu vejo às vezes as pessoas falando, ah, mas fulano dominou o centro do ringue, como é que ele perdeu aquela luta, eu já ouvi isso falar, eu já ouvi isso várias vezes, gente falando assim, você pode dominar o centro do ringue, mas você está apanhando, o que adianta você dominar o centro do ringue se os teus golpes não estão vazando a guarda do adversário e os dele estão entrando, estão entrando, estão entrando, não adiantou você ficar no centro do ringue, então são coisas assim que a gente tem que ter um pouco de, um pouco mais, assim, se tiver um pouco mais de conhecimento, fica mais fácil entender o que está acontecendo, o que não significa que o resultado possa sair errado, isso ocorre, porque o erro ocorre, nós vimos na luta de profissional semana passada, um erro, os três juízes erraram, isso está dando um problema danado, porque um boxador foi nitidamente superior ao outro, os três juízes marcaram para o outro, até o presidente da associação mundial de boxe está se metendo nessa história, e vai ser decretada uma revanche, eu não tenho dúvida nenhuma, porque é isso que acontece, mas isso é eventual, eventualmente acontece uma coisa dessa, mas é preciso que se conheça bem toda a regulamentação e que se tenha um pouquinho de experiência para poder opinar com certeza, não é que alguém que não tenha passado por esse período que eu acabei de falar, não tenha essa condição de opinar, não é isso que eu estou falando, é que a grande maioria às vezes não conhece nem a regra, e uma delas era essa, eu falei inclusive na transmissão, derrubar no boxe olímpico e tal, não desconta ponto como é no boxe profissional, e algumas pessoas me escreveram inclusive, me telefonei, recebi o whatsapp, eu não sabia disso, isso é desde quando? Já é desde há muito tempo. Pois é, e como você falou, foi uma, a Harrington, ela clinchou em momentos estratégicos ali no terceiro round também para garantir, quando a Bia atacava ali, tentando ter uma última combinação para acertar mais ali, para mim foi bem claro ali que ela ganhou o segundo e o terceiro, até no primeiro, eu achei que foi um round bem disputado, né? Eu achei que a Bia ganhou o primeiro, eu achei que ela ganhou, você sabe por que que o clinch às vezes é tolerado? Porque o clinch é uma falta, mas é uma falta que não machuca o adversário, é por isso que muitas vezes a gente vê, poxa, a terceira vez que está clinchando e o árbitro não fala nada, ele é um pouco tolerado, principalmente no boxe profissional, mas no boxe olímpico como as regras hoje se aproximaram, não é igual, mas se aproximaram das regras do boxe profissional, ele acaba sendo às vezes um pouco tolerado, mas alguém que clinchou três, quatro vezes, eu acho que cada clinch onde o árbitro interfere para separar, o boxador, a boxadora tem que ser advertido, tá? E depois que fez isso três, quatro vezes, eu acho que tem que marcar uma falta mesmo, porque inclusive se marcar uma falta, o boxe, o espetáculo, a luta vai ficar muito mais interessante, porque vai ter menos irregularidade. Eu acho interessante isso, quando que começa assim o que se chama de clinch como falta, porque para mim eu vejo muito que acontece uma dinâmica de luta bastante interessante, às vezes no clinch, os golpes que acertam no clinch, às vezes segura ali atrás do pescoço para acertar os uppers, eu acho que tem uma gama de golpes diferente, assim, dá para ter uma luta entre atente com os caras no clinch. O que você diz sobre clinch, assim, clinch é quando o cara está só no antijogo ali segurando ou clinch segurando e golpeando já vale como clinch também? Olha, se segurar, está clinchando, você não pode segurar, é uma falta, é uma irregularidade. Isso que você falou de segurar com a cabeça e dar o uppers, isso é uma falta e é grave essa falta, porque pode causar um dano muito sério. Eu acho que segurar a cabeça e aplicar um uppers é quase o mesmo dano de aplicar um golpe na nuca. Eu vejo isso, assim, como um dano muito sério. O que acontece é o seguinte, às vezes você vê que o combate está prosseguindo, por quê? Porque o árbitro percebe que quem está segurando um braço do adversário está levando do adversário com outro braço o golpe. Então ele está segurando o braço esquerdo, mas a direita está entrando nele. nessas horas o árbitro não deve mesmo interromper, porque senão ele vai beneficiar o infrator. Ele beneficia o infrator se ele separar, porque o infrator está provocando a irregularidade, está levando o golpe, então deixa acontecer. O que não pode é se ele golpear, segurar um braço e golpear, aí o árbitro tem que interferir. Existem alguns momentos, às vezes, que o árbitro deixa passar dois, três, quatro segundos para ver se eles se soltam sozinhos, para não precisar ficar interferindo toda hora. Então ele deixa passar uns três, quatro segundos. Quando ele vê que não tem jeito, eles não estão se soltando, aí existem dois comandos que ele aplica. O primeiro é o comando de break, onde o boxeador tem que dar um passo para trás e pode continuar a boxear. Se um dos boxeadores não caminha para trás um passo, ele, em teoria, pela regra, ele não pode boxear. Por isso que os dois têm que dar um passo para trás para se livrarem daquele agarramento, daquele clinch. e o comando de stop. Stop é um comando que se dá, ele dá o comando de break. Se os boxeadores não saem do clinch, aí ele dá o comando de stop. O comando de stop tem que parar completamente as ações porque o árbitro tem alguma coisa a fazer. Ou ele vai chamar atenção, ou ele vai trazer os boxeadores se tiverem muito perto das cordas para o centro do ringue, mas o comando de stop tem que parar completamente. então eu vi nesses Jogos Olímpicos acontecer exatamente isso. Aconteceu o clinch, algumas vezes quem estava sendo agarrado continuou golpeando contra o braço e o árbitro deixou correr, em outras vezes o árbitro deu o comando de break que não foi respeitado e aí ele parou a luta com o comando de stop e advertiu a cada um dos boxeadores. está aí a nossa explicação extremamente técnica do nosso comentarista Daniel Fux muito bem. O pessoal continua comentando aqui excelente apresentação com o comentarista do Esporte TV estou adorando parabéns. Isso aí, pô. Estamos cada vez trazendo pessoas mais conhecedoras da área aqui. Estou tendo uma aula com o professor Daniel Fux Obrigado. É um seminário privado praticamente. O Sidney Zappa aqui também reconhecimento e didática. Boa, isso aí. O pessoal está gostando das explicações. E um negócio interessante que trouxeram aqui sobre o clinch o Bernardo Oliveira. Aquele irmão Paul contra o Floyd levou a luta até o final só no clinch estava morto. O Bernardo se refere à luta de exibição entre o Floyd Mayweather e o Logan Paul. O que você pode comentar para a gente nesse combate Daniel? O que eu vejo é o seguinte o que eu imaginava para mim seria surpresa se o combate não acontecesse exatamente dessa forma. O Floyd Mayweather que já está aposentado ele foi um dos promotores desse evento e pouca gente sabe disso. Ele não ganhou uma bolsa simplesmente ele ganhou ele teve uma participação nos lucros do evento. E o que acontece quando ele entra num evento desse para ganhar 100, 200 milhões 150 milhões de dólares 90 milhões de dólares isso é muita grana a gente sabe como é que o meu Eder gosta de dinheiro e o Paul também entrou por causa disso quer dizer ele não é um boxeador ele entrou nisso daí porque ia ganhar uma grana braba eu não sei quanto ele ganhou não me lembro agora eu sabia não sei se foi 20 ou 25 milhões assim para fazer uma apresentação e aí a gente quer dizer eu não vejo não é uma coisa que me agrada muito assim de ver esse tipo de coisa acontecer como aconteceu com o Mike Tyson com o Roy Jones Jr que aconteceu ano passado com o Sport TV ah não eu fiz no combate essa luta que é do grupo já sabia que ia ser uma apresentação mas era a volta do Mike Tyson com aquele ex também espetacular boxeador Roy Jones Jr e foi uma exibição e eles ganharam uma grana os dois ganharam muito dinheiro eu não sei se você quem viu percebeu isso mas depois da luta na entrevista eles ficaram ali falando pô a gente podia marcar uma outra e tal para fazer uma luta dessa para ganhar tanto dinheiro nós estamos falando aí de 70 80 100 milhões de dólares é muito dinheiro pois é é uma grana que eles ganham sem levar tantos danos aí né porque aquilo ali foi uma luta de exibição mesmo uma luta entre dois coroas não estavam ali para se matar para se nocautear foi um negócio como esperado como quem quem viu achando que o Mike Tyson ia chegar que nem ele era quando foi campeão do mundo acabou se frustrando mas era foi uma luta de exibição como várias outras é e eu avisei isso eu escrevi sobre isso e avisei antes da luta eu tinha as regras do combate o árbitro tinha sido avisado pela comissão atlética que se eles começassem a se pegar de verdade para o árbitro encerrar a luta os dois tinham conhecimento disso essas regras nós colocamos durante a transmissão fui eu inclusive que fiz a tradução e nós colocamos na tela as regras são essas e eles cumpriram as regras porque era o medo da luta ser interrompida você imagina quem pagou o pay per view se a luta é interrompida o prejuízo que ia dar isso a confusão que ia ser então mesmo tendo colocado as regras eu já vinha falando por isso nas semanas que antecederam ao evento e ainda tinha muita gente inclusive na imprensa inclusive no Brasil dizendo eles vão se pegar mesmo mas isso em parte foi provocado pelos próprios boxeadores porque enquanto o Tyson dizia eu não sou boxeador de entrar para fazer a apresentação não sei o que o Rod Jones Jr também respondia ah, mas ele vai querer arrancar minha cabeça eu também vou partir eles mesmos provocaram um pouco que na prática não foi o que nós vimos sim, exatamente e voltando para as Olimpíadas a gente falou da estava falando da Beatriz Ferreira e a luta que ela fez contra a Kelly Harrington foi a primeira luta entre elas pelo menos oficial e um negócio que diga, diga não, não, não eu não me lembro delas terem se enfrentado antes eu me lembro dela ter se enfrentado na preliminar na luta falei errado na luta na semifinal ela já tinha enfrentado aquela adversária duas ou três vezes exato era exatamente esse assunto que eu ia falar falando de revanche e tal da Mira Potconen que foi a finlandesa que a Beatriz enfrentou e que elas já tinham contando todas as lutas elas fizeram quatro combates e dois a dois né a Potconen levou os dois primeiros e no começo desse ano em fevereiro em um torneio que rolou lá na Bulgária a Beatriz já tinha ganho dela que pô é uma veteranaça a Potconen é a lutadora acho que entre homens e mulheres no boxe com mais idade tem 40 anos não é pra qualquer um ela começou no esporte aos 27 e depois de ter o segundo filho e depois disso conquistou duas medalhas de bronze agora nesses jogos e anteriormente no Rio ela também conquistou o bronze né então é pô eu a gente tá falando mais dos brasileiros mas eu não podia deixar de citar aqui ela que pô é uma veteranaça fez tem uma história belíssima é você sabe que o boxe em jogos olímpicos a idade máxima era de 32 anos nos jogos olímpicos do Rio de Janeiro a Adriana pôde entrar porque havia aumentado de 32 para 34 anos que a Adriana que foi a nossa primeira mulher brasileira a conseguir uma medalha em jogos olímpicos então ela pôde participar por causa desse aumento da idade para 34 e agora para a Tóquia a idade foi aumentada para 40 anos de idade ela ela tem muita experiência a Potconi tinha muita experiência mas a Bia também tinha apesar de menos idade porque é só ver os torneios que ela participou e o título de campeonato de campeã mundial então era uma era uma luta ali eu cheguei a escrever que para mim a final da categoria leve no boxe feminino tinha sido aquela luta e eu queimei minha língua porque eu tinha certeza que a Bia ia sair vitoriosa na final não por desacreditada adversária mas porque quer dizer na minha maneira de ver as duas principais boxeadoras daquela categoria se enfrentaram na semifinal falei errado as duas principais as duas melhores melhores boxeadoras se enfrentaram naquela semifinal e nós não vimos nós vimos depois na final a adversária da Bia me fugiu o nome agora a Harrington fazer uma luta muito boa estratégica quer dizer ela conseguiu imprimir o ritmo dela e vencer vencer o combate mesmo considerando que foi foi um confronto muito equilibrado exato e uma o Bernardo traz uma questão interessante aqui você até falou que os knockdowns eles não são considerados no boxe olímpico mas você falou também que não basta só tocar é um negócio que não é tão levado em consideração hoje então até eu fiquei um pouco com dúvida assim a contundência ela é levada em consideração no boxe olímpico ou é mais tocar mesmo como é que é deixa eu te falar o que que é um golpe válido é o golpe que bate com a parte frontal não vale isso não vale isso como acontece em outros esportes não vale isso o que vale é golpear com a parte frontal isso é o primeiro ponto os punhos isso é o que para os juízes que estão marcando é o que vale o segundo ponto é o seguinte um golpe para ser bem aplicado ele precisa ter a rotação do quadril do ombro até o pé que está atrás se vocês observarem vocês vão ver que até o pé traseiro roda por que que acontece isso porque isso faz com que haja uma maior contundência a contundência vai fazer o adversário sofrer mais na hora que ele levar um golpe desse ele não pratica isso ou ela não pratica isso e só joga o golpe sem jogar fazer a rotação do quadril do ombro do pé ali que roda também tudo isso dá força dá contundência no golpe então quando um faz isso o outro não faz a contundência acaba acaba tendo pode acabar tendo um peso maior numa luta equilibrada se um dos boxeadores está soltando o jebezinho acertou três jebes jebe aquele golpe curto que é dado com a mão que está na frente e o outro acertou três ganchos com violência acaba sendo favorecido mas a contundência não é o que conta não é o mais importante o mais importante é o número de golpes que atinge o adversário da forma correta com a parte frontal da luva com a rotação do quadril é isso que é um golpe aplicado de forma correta a contundência pode levar a lona a contundência pode levar ao boxeador a cansar nós vimos isso nos jogos olímpicos boxeadores que levaram muitos golpes nos primeiros dois rounds e no terceiro não conseguiam nem ficar direito com a guarda levantada quer dizer eles estavam preocupados em tentar se defender e aí a coisa piora de vez porque aí o terceiro round ele fica completamente entregue pois é e seguindo aqui com os nossos medalhistas falando do Abner Teixeira o paulista que era desacreditado mas conseguiu levar o bronze conseguiu medalhar também e fez lutas muito duras acho que não teve nenhuma não consigo lembrar nenhuma luta que ele dominou assim nos jogos olímpicos a última que ele venceu foi contra um jordaniano que foi muito apertada a luta o jordaniano era muito agressivo ali por ser um cara menor ele estava pressionando sempre ali fez uma luta muito boa mas o Abner acabou parado por um cubano que eventualmente foi campeão olímpico foi o cara que venceu o torneio da categoria dos pesados inclusive você falou dos golpes no clinch o cubano usou bastante segurando o pescoço e acertando o upper e eu achei que estava valendo mas então foi uma questão curiosa aí é estava na verdade acabou valendo mesmo porque se o árbitro não interrompeu acabou você sabe quando eu me formei em árbitro de boxe você tinha uma você marcava os cartões de marcação a gente tinha letras era o W W X Y quando você não concordava com a atitude do árbitro e tal você marcava uma letra daquelas você não estava concordando por exemplo com a falta que o árbitro estava marcando se você achasse que um boxeador merecia ser alvo de uma falta de um desconto de ponto mesmo o árbitro não tendo marcado você botava ali se não me engano era o X que a gente colocava porque na hora que ia pontuar eu levava nós que éramos juízes tínhamos que levar aquilo em consideração mas isso acabou isso hoje em dia isso hoje em dia acabou existe um critério de marcação que o árbitro pode levar que o juiz pode levar em consideração que é o seguinte se um dos se a luta está muito equilibrada com o número de golpes lançados equivalente entre um boxeador e outro os golpes que atingiram o adversário também está equivalente a técnica está igual existe um critério que pode ser adotado que é aquele boxeador que cometeu menos irregularidades pode levar vantagem no round se todos os outros critérios são equivalentes mas isso tudo é muito subjetivo o boxe é um esporte de julgamento subjetivo por isso é preciso que árbitros juízes estejam muito bem preparados porque senão eles podem atrapalhar completamente a carreira de um boxeador eu até já falei sobre isso hoje aqui com vocês mas é um negócio que está sempre na minha cabeça é preciso que se tenha um preparo muito grande pois é e o que você achou desse combate do Ebert contra o Julio César Lacruz que foi campeão da categoria de baixo subiu para os pesados o que você achou? ele já tinha subido do meio pesado do médio para o meio pesado e depois do meio pesado subiu subiu para o pesado é aquilo que a gente tinha 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 não você está falando do Ebert não, você está falando do Abner do Abner exato você falou Ebert agora está falando do Abner eu não sei se você percebeu eu coloquei essa foto no Globo Esporte o Abner se jogou numa das lutas no chão enquanto o Ebert falou o palavrão o Abner se jogou assim que teve a vitória e deitou com os braços abertos e a gente vê na foto o adversário parado ali olhando para ele cada um tem uma forma diferente de extravasar o Abner para mim não chegou a ser uma surpresa para muita gente para muita gente para quem não está para pessoa de imprensa que não está envolvido dentro do boxe por isso aquele jornalista falou aquela bobagem é um pugilista que não se esperava uma medalha você não pode falar um negócio desse ele pode não ser o favorito da categoria de peso mas dizer que não tem então para que ele está fazendo nos Jogos Olímpicos se ele não tem chance de uma medalha ele quer ganhar ele está indo lá para ganhar os Jogos Olímpicos ainda mais a preparação em atletas de ponta como foram esses brasileiros tanto tempo investindo e os Jogos Olímpicos foram adiados 2020 para 2021 então eles já viam desde 2018 2017 ganharam mais um ano de treinamento intensivo para que? para entregar a luta eu não cheguei a ficar eu não fiquei surpreso com a medalha mas fiquei muito bem impressionado com a força de vontade dele com a garra que o Abner tem e com a confiança de quem trabalha com ele de quem já trabalhava com ele antes dele ir para a seleção tinha no Abner aliás tinha no Abner aliás aqui se você me permite aproveitar a oportunidade o trabalho feito pelos técnicos da seleção brasileira foi espetacular a ida torneios no exterior e tudo mas a gente nunca pode esquecer daqueles técnicos dos treinadores que descobriram os pugilistas que foram aqueles treinadores que trouxeram pugilistas para as suas academias para os seus clubes muitas vezes de maneira até gratuita normalmente esses boxeadores eles vêm de uma vêm de uma de uma classe de pessoas de uma comunidade onde eles não tem como pagar as aulas não tem como pagar o treinamento estou falando isso antes de irem para a seleção e os treinadores os acolhem e dão aulas de graça para esses boxeadores e muitas vezes os nomes deles não são não são não são proferidos é por isso é que em todas as transmissões que eu fiz e nos textos que eu fiz se você procurar no blog do Daniel Fux você vai ver que todas as lutas que eu comentei dos brasileiros eu comentei os nomes de quem são os técnicos que levaram esses boxeadores à seleção brasileira claro que a complementação com novas estratégias com lutas no exterior que a confederação levou com treinadores da primeira linha o boxe brasileiro tem treinadores de primeira linha na seleção também isso ajudou muito teve uma contribuição importante mas não se pode esquecer daqueles treinadores que começaram a levar a carreira desses desses boxeadores o Hebert por exemplo foi medalha de ouro ele foi descoberto pelo Davi Bicho que era um treinador que achava que o Hebert tinha muito potencial depois o Marquinhos trabalha com Dória lá na Champions começou a dar aula para ele até que o Dória assumiu mas não se pode esquecer que quem começou tudo nessa medalha de ouro o primeiro treinador que o Hebert teve foi o Davi isso é importante a gente está sempre falando isso porque é o incentivo que esses treinadores tem para poder continuar esse trabalho de forma muito sacrificante porque academias que não tem muitos recursos financeiros mas que eles estão lá estão batalhando para o bem do esporte desculpa se eu me prolonguei nisso aí mas é não sei é uma bandeira que tem que ser levantada isso e pô você lembrou esse esse aspecto e todos os atletas brasileiros que foram para essa Olimpíada vieram de projetos sociais todos começaram com treinadores voluntários que iam lá comprando equipamento voluntário ou com ajuda do pessoal mas sem cobrar mensalidade então isso é um aspecto muito importante e eu acho que muito característico dos esportes brasileiros e apesar de falarem que tem que ter mais investimento público acho que é uma vantagem um certo orgulho e um certo valor nesses atletas terem surgido de projetos sociais Antônio o dinheiro que entra para a confederação é uma grana muito alta eu falei que são alguns milhões que entram por ano e o pessoal reclama muito que os clubes e as academias e os projetos sociais eles não recebem nada da confederação acontece que o dinheiro que vem principalmente da lei piva ele é para ser gastado que a equipe olímpica ele é para ser usado com a confederação brasileira ela nem pode pelo menos na época que ela era dirigente ela nem podia pegar esse dinheiro e repassar nem que quisesse aonde os clubes o que eu vejo que eu vou falar me envolver aqui um pouquinho saindo um pouquinho do nosso assunto mas é importante falar isso aonde os clubes as academias eles precisam ter esse incentivo é das secretarias de saúde a secretaria de saúde olha eu aí com a pandemia na cabeça da secretaria de esporte sejam das prefeituras ou seja do governo estadual quer dizer você ter secretaria de esporte no boxe no Rio de Janeiro eu sei que em outros estados acontece isso também você para ir para São Paulo para o campeonato brasileiro você não consegue passagem de ônibus para os boxeadores do Rio de Janeiro eles não têm nem a passagem de ônibus quer dizer os donos de academia precisam estar lá fazendo vaquinha estar ali comprando ou um patrocinador de um atleta estar pagando a passagem porque não se consegue a passagem nem para ir de ônibus para ir disputar o campeonato brasileiro isso acontece em alguns estados eu acho que clubes e academias eles precisam é desses é dessas dessas desse recebimento dessas receitas são essas receitas que precisam ir para clubes para academias ou via federação não sei como mas eu não sou secretário de esporte também porque se fosse também não ia ficar parado sem fazer nada tem que fazer alguma coisa então é melhor é melhor afastar eu conheci um secretário de esporte eu já falei até o nome dele mas eu não vou falar porque ele não me autorizou não sei se ele gostaria de falar se ele fosse secretário de esporte de uma secretaria de uma capital importante quando ele chegou lá deram para ele dezenas de bolas de futebol e disseram para ele pode usar essas bolas distribui aí pelas comunidades eu não vim aqui para ser secretário de esporte para distribuir bola de futebol ele ficou um ano e pouco um ano e meio e ele acabou pedindo demissão porque ele não tinha não tinha recursos para promover o esporte que adiantava ter o cargo de secretário de esporte se um dia ele me autorizar eu falo eu falo o nome dele outra vez eu vou até perguntar se ele se incomoda de eu falar o nome dele porque ele é uma pessoa conhecida então isso isso ele acabou desistindo quer dizer eu não vim aqui para ser secretário de esporte para distribuir bola de futebol só é ótimo distribuir bola de futebol mas não pode ser só isso então tem que haver um investimento realmente em clubes em academia mas tem que ser dos governos municipais e estaduais não pode depender só de lei piva até porque a lei piva pelo menos na época que era dirigente não podia ser ou se usar esse dinheiro para esse tipo de investimento é uma questão importante e o outro destaque das Olimpíadas foi o Wanderson de Oliveira que teve bons resultados teve um cara de mão pesada também que mostrou muito coração e que fez a última luta ali nas quartas de final que poderia garantir o bronze ele acabou derrotado em uma decisão que foi controversa o que você achou do desempenho do Wanderson? olha o Wanderson o apelo dele é sugar porque o treinador dele quando ele começou o Wanderson de todos esses boxeadores é o que eu conheço mais porque o Wanderson pertencia a um projeto no Rio de Janeiro onde eu moro chamado Luta pela Paz e o Gibi que hoje está em São Paulo tem um projeto dele em São Paulo era o treinador desse projeto chamado Luta pela Paz e eu conheci o sugar o Wanderson quando ele tinha sei lá 12, 13 anos 11 nem sei que idade ele tinha e o Gibi que na verdade é o apelido do expulgilista Antônio de Jesus que hoje é um técnico de boxe ele chamava de sugar porque ele dizia que ele tinha umas características do sugar rei Leonardo não sei o que e tal então chamava o Wanderson de sugar nós estamos falando que ele tinha 11, 12 anos eu fiz uma ligação para o Gibi depois da derrota do sugar do Wanderson eu fiz uma ligação para o Gibi para parabenizar o Gibi porque o Gibi sempre falou que o Wanderson ia chegar à seleção brasileira ele vai chegar à seleção brasileira ele vai representar o Brasil isso quando o garoto tinha 12 12, 13 anos de idade então desses boxeadores todos é o que eu tive mais proximidade porque eu vi esse menino participando de luta de demonstração infantil a gente ia fazer o evento de boxe lá na comunidade na Maré onde o Gibi fica o projeto Luta pela Paz e o Gibi vinha falar olha tem uns meninos aí vamos fazer antes da luta umas apresentações infantis porque não podia botar menino de 12 de 11, 12 anos para lutar eu disse olha não pode não pode não tem isso a confederação não permite isso não então vou botar ele só para fazer um esparrezinho então você faz a gente aguarda um pouquinho para fazer as lutas do campeonato então eu ficava um pouco de olho assim de longe e ver como é que ele já tinha talento naquela época eu não torço normalmente desde que eu me formei em árbitro eu não torço mais eu perdi um pouco isso de ficar torcendo mas o Sugar foi um boxeador que eu sei que me daria bastante satisfação se ele tivesse conquistado uma medalha e não acabou ainda se não se profissionalizar daqui a 3 anos porque a Olimpíada agora como houve esse atraso de 2020 para 2021 Paris vai ser daqui a 3 anos então eu acho que ele eu penso que ele pode ele é um boxeador que pode que pode ter sucesso aí nos próximos Jogos Olímpicos vai estar mais experiente ainda e é mais um boxeador que foi descoberto num projeto como você falou num projeto social mas mas teve toda teve todo o peso de alguém que se dedicou muito a ele que foi o treinador gibi história fantástica aí do Wanderson e ele que fez a as quartas com o Andy Cruz né Andy Cruz que foi campeão exato foi campeão e o que você achou da luta deles lutar com o Cubano é complicado né porque eles são muito técnicos não erram quase né tem uma esquiva muito boa tem uma parte defensiva excelente né os cubanos e quando atacam evadem muito rapidamente são uma potência né no boxe o que você achou da luta deles é você sabe que os cubanos o boxe começou em Cuba através na época do socialismo forte na época da União Soviética o socialismo era muito forte vieram treinadores soviéticos para darem aulas de boxe para treinadores cubanos foi isso que fortaleceu que deu um impulso muito grande ao boxe de Cuba e o boxe cubano acabou descobrindo a sua própria escola que eles modificaram um pouco aquilo com o passar do tempo eu conheço alguns treinadores cubanos tem um treinador opaco é um treinador cubano que mora aqui aqui no Brasil é o atual treinador do Palmeiras ele já foi da seleção brasileira é o atual treinador do Palmeiras de boxe do Palmeiras e eles descobriram uma própria forma a própria escola houve uma época quando foi em 1988 houve uns resultados incríveis nas Olimpíadas de Seul e o que foi o pior que foi a gota d'água foi quando foi quando o o Roy Jones Jr. que deu um banho no jogador coreano na final só faltou pegar aquele banquinho que ele senta e bater com o banquinho no boxeador porque o resto ele fez tudo e deram a vitória para o coreano o juiz deram a vitória para o coreano então na época o que foi os juízes parece que tiveram represália porque julgaram de forma esse tipo de juiz que faz esse tipo de coisa entendeu ele é porque eu não tenho poder para ir quando eu estava na confederação eu afastei o juiz tinha juiz que depois de duas rodadas do campeonato não era mais escalado eu fiz isso claro você ganha antipatia de quem você está fazendo mas se ele não tem condição não vai ficar atuando eu fiz isso mas é raro esse tipo de atitude e isso aconteceu também como aconteceu no Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro alguns juízes com resultados absurdos isso também ocorreu lá mas o que aconteceu a AIBA então a Associação Internacional de Boxe que é quem regia os Jogos Olímpicos até Tóquio porque em Tóquio ela já ficou de fora não sei se ela vai voltar para Paris mas em Tóquio ela ficou de fora mudou o regulamento então precisava de um regulamento aonde se evitasse esse tipo de coisa ocorresse então criaram um sistema computadorizado de marcação cada juiz tem um terminalzinho tá esse terminalzinho é ligado a um computador central e os pontos passaram a ser válidos de uma maneira de diferença você não ia ter mais 10 a 9 10 a 8 você podia ter 35 a 30 porque se 3 dos 5 juízes pressionassem um golpe que foi aplicado para um boxador dentro do mesmo segundo aquele golpe era considerado válido e isso foi foi implantado ficou muitos anos ficou até ficou até não me lembro se no Rio de Janeiro foi até Londres se não me engano ficou até Londres não me lembro se no Rio de Janeiro já foi mudado mas até Londres com certeza estava em 2012 então o que aconteceu os cubanos eles conseguiram perceber foram os primeiros a perceber que tinha que mudar a forma de lutar porque como que vale é exclusivamente o toque que o juízo tem que pressionar o botão daquele lutador no intervalo de um segundo eles passaram a ter constituição serem escolhidos boxeadores esguios altos para sua categoria com braços longos para tocar o adversário era só tocar porque quando tocasse marcava ponto isso desvirtuou um pouco há uma fonte há uma corrente dentro do boxe que diz que isso desvirtuou a luta de boxe porque ficou só no toquinho é quem tocava mais o outro quer dizer não importava a técnica não importava aquilo que eu falei de girar o quadril o peso do ombro o que importava era tocar o adversário e isso os cubanos foram dispararam na sua eles já vinham sendo predominantes antes mas com isso eles dispararam na liderança do boxe começaram a conquistar muitas medalhas e isso fez com que o boxe e o beisebol que muita gente não sabe se tornassem os dois esportes mais mais vistos em Cuba mais queridos mais queridos em Cuba então eles tiveram essa percepção antes de todo mundo e perceberam não o negócio é tocar o adversário por isso é que eram boxeadores esguios com braços longos e tal e a gente tem que parabenizar quer dizer não é só isso eu estou aqui resumindo mas esse foi um ponto importante foi um ponto principal entendi uma bela perspectiva histórica da situação e ainda falando dos brasileiros nas olimpíadas o Kenan Marley foi outro cara outro baiano né que são uma uma predominância a gente ainda vai falar do regionalismo no boxe aqui no Brasil mas o Kenan Marley venceu a primeira luta dele deu um knockdown no chinês mas também acabou sendo eliminado nas lutas seguintes nas oitavas né e ele perdeu também com uma decisão controversa mas é uma grande é um grande nome para a seleção né nas próximos campeonatos aí pode se destacar bastante né é a Bia venceu a que tinha mais experiência internacional de todos eles era a Bia mas o Kenan Marley se se esperava muito dele era o segundo que se esperava mais estou falando assim as pessoas de uma maneira geral se esperava muito dele ele tinha muita dava a imprensa falava muito porque tem o negócio do Marley que veio do Bob Marley e não sei o que isso acabava chamando uma atenção que nem era justa quer dizer você não define se o boxeador é bom ou não por causa disso mas o o nome dele também é curioso né Kenan é do Grand Canyon parece é do Grand Canyon é o primeiro nome também do Grand Canyon e é eram as duas coisas e e se esperava se esperava muito eu 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 esperava também dele mas não é decepção tem que se levar em consideração você vê o Robson Conceição quando conquistou aquela medalha de ouro ele estava no terceiro ciclo olímpico o Robson Conceição vem desde vinha desde as gestões anteriores da Confederação Brasileira ele estava no terceiro ciclo olímpico apesar da Bia não estar no terceiro ciclo olímpico mas ela era a reserva da Adriana nos Jogos Olímpicos de 2016 e é uma campeã mundial quer dizer não é não tinha tão pouca experiência assim então houve uma renovação na na dos boxeadores e eu acho que todos esses boxeadores que estão aí se eles se mantiverem para Paris não se profissionalizarem e se mantiverem para para os Jogos Olímpicos de Paris e não surgir nas suas categorias de peso nenhum boxeador que possa ultrapassá-los em qualidade eu vejo mais chance ainda deles serem medalhistas nos próximos jogos mas a gente não deve esquecer se nós não vamos escaparados os adversários também não vão a França que foi tão bem nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com a França eu imagino o que vai acontecer em Tóquio com a França que a França está fazendo está fazendo esses jogos e não foi aquilo que eu esperava às vezes a gente queima a língua ou aposta num ponto errado mas eu acho que esses boxeadores pela garra que eles têm pelo empenho que eles têm pelo fato de estarem muito bem conduzidos pelos técnicos da seleção brasileira por terem tido um início de carreira muito bom com seus treinadores eu vejo boas chances desses boxeadores brasileiros terem um sucesso ainda maior em Paris daqui a três anos Legal e falando das perspectivas futuras para esses atletas o Itacir trouxe aqui uma pergunta por falar nos próximos Jogos Olímpicos quais são as perspectivas do boxe brasileiro o que você É foi isso que eu acabei de falar foi exatamente na verdade eu tinha lido a pergunta dele vou dar uma de malandra aqui ele perguntou lá eu vou dar uma de malandragem já vou falar no assunto não estou brincando mas eu tinha lido mesmo e é isso exatamente que eu falei eu acho que a minha maneira de pensar é que toda essa turma vai estar muito mais experiente e eles só não estarão nesses Jogos Olímpicos se surgir se surgir aí nos próximos tem que surgir no próximo ano e meio porque daqui a dois anos eles já vão estar indo em torneios internacionais aliás eu acho que eles vão vão continuar participando em torneios internacionais já a partir agora do ano que vem eu vejo eu vejo uma possibilidade muito boa vou me tornar um pouco repetitivo mas eu vejo uma possibilidade muito boa desses boxeadores conseguirem um sucesso ainda maior e vou te dizer mais o boxe esse ano se você for ver os medalhistas brasileiros o boxe foi que teve o melhor medalhistas brasileiros em toda a competição de Tóquio o boxe foi que teve a melhor participação uma medalha de ouro uma de prata uma de bronze quer dizer você imagina esses rapazes com mais experiência e moças com mais experiência nós tínhamos aí a Jusciele e a Graziele que não que não não participaram não foram mais adiante na participação mas são meninas que podem conseguir também na próxima edição de Jogos Olímpicos com todos os torneios internacionais que participaram e tudo ainda não eram muito experientes mas eu boto muita fé em todas elas até porque a história dessas meninas que também não foram não foram pra frente é muito parecida com a dos rapazes então elas têm uma possibilidade muito grande de ter sucesso em Paris eu estou botando fé nisso é Paris daqui a três anos mas ainda esse ano a gente vai ter os Jogos Militares em que a maioria desses atletas vai participar porque eles são da Marinha são sargentos da Marinha tem aquela parceria com a Marinha e o Mundial também vai acontecer daqui a alguns meses então é uma oportunidade pra eles não é só a Marinha não é Marinha e Exército é bom a gente a Aeronáutica que não tem participado quando começou esse negócio na Marinha eu fui chamado pra uma reunião a Confederação foi chamada pra uma reunião no Rio com o Almirante e tal onde eles colocaram e eu por morar no Rio fui representando a Confederação nessa reunião então foi quando eu ouvi pela primeira vez a ideia que as Forças Armadas do Brasil participei dessa reunião inaugural tinham de ter jovens inclusive bancando salários transformando eles no final transformando eles num determinado momento em sargentos isso vale pros homens e pras meninas também e inclusive com salário e seria uma categoria diferente seria a categoria atleta eles tinham uma série de obrigações militares mas eles tinham tempo disponível pra poder se dedicar ao esporte porque havia o interesse das Forças Armadas nos Jogos Militares nós fizemos os Jogos Militares aqui no Brasil há alguns anos eu não me lembro agora a data certa não me lembro exatamente foi 2015 2016 eu não me lembro e tivemos vários brasileiros que foram bem eu estava presente lá trabalhando na competição e vi coisas fantásticas vi o nosso pesado Gidelson com o braço quebrado que ninguém sabia ganhar a luta quer dizer ganhar a medalha ganhou a medalha depois é que foi saber que ele estava eu não sabia também que ele estava com o braço com uma fratura no braço e era uma fratura pequena mas que impedia a mobilidade do braço dele então esse tipo de coisa que eu vou contar eu conversei com o Gidelson não faz muito tempo eu entrei em contato com ele eu vou fazer um texto sobre a vida do Gidelson eu quero fazer sobre alguns boxeadores do passado que não se fala muito e o Gidelson é um de esse fato até já falei isso com ele agora tudo é ver não tem que fazer mesmo então eu vou fazer eu vou fazer e vou contar esse negócio que as pessoas não tem muita informação do braço do braço fraturado que ele fez aquela luta e venceu o combate e ganhou a medalha realmente tem os atletas são tem uma força de vontade ímpar são capazes de fazer impressionante e fazendo um apanhado acho que a gente você pontuou em alguns momentos mas acho que seria bacana a gente resumir aqui o Brasil ele tem tido um domínio um domínio não mas tem tem tido uma performance constante e tem uma constância de performance muito boa nas últimas olimpíadas nos últimos três jogos a gente medalhou em todos eles no boxe em 2012 foram três medalhas no Rio foi um com ouro do Hudson e agora três novamente em Tóquio aqui que a gente pode atribuir esse sucesso essa constância para mim para mim o fundamental é o investimento as pessoas dizem que não tem investimento no Brasil mas é preciso separar uma coisa é investimento em clubes e associações e tal que é aquilo que eu comentei que são as prefeituras as secretarias de governo municipais e estaduais é que precisam contribuir com isso e precisam participar outra coisa é o investimento na seleção brasileira na confederação brasileira e o dinheiro entra já há muitos anos que vem que vem tendo essa contribuição porque sem investimento não tem jeito quer dizer se não fosse esse investimento no caso do box especificamente do box se não fosse esse investimento na da lei piva que tira um prêmio conforme eu expliquei tira uma parte do dinheiro da loteria se não fosse esse investimento mais o patrocínio da Petrobras que eu acho que até acabou mas eu estou falando mais assim de lei piva não teria se por mais que fosse por mais que fossem bons atletas por mais que fossem pessoas atletas compenetrados em conseguir atingir os objetivos como é que essas viagens todas salários e torneios internacionais como é que isso poderia ser feito se não tivesse se não tivesse uma se não tivessem recursos financeiros para poder cobrir isso então eu acho que esse é o principal ponto e como há muitos anos isso já vem acontecendo isso vem acontecendo até antes deles ganharem essas medalhas mas a gente sabia que quando começou isso ainda na década na década anterior quando isso começou nós sabíamos que ia levar duas ou três edições de jogos olímpicos para os resultados começarem a aparecer o presidente na época o Luiz Bozelli chegou a comentar isso comigo disse assim nós não vamos ter sucesso já na Olimpíada daqui a dois anos vão ter que esperar mais duas três Olimpíadas porque esse investimento essa experiência que vai se ganhar os contatos no exterior com torneios isso tudo vai levar um tempo e eu atribuo principalmente a isso por isso é que não pode faltar investimento em esporte e a gente não pode esquecer que o esporte se todo mundo fala isso muitas vezes eu vou repetir aquilo que já se fala o esporte tira muita gente da rua tira muita criança da rua que podia estar indo para outros caminhos por necessidade financeira então é importante que haja esse investimento eu costumo falar que o boxe e o atletismo são os esportes que mais eu sei que os outros também mas esses dois são os esportes que mais favorecem as pessoas com talento as jovens com talento progredirem numa carreira esportiva e terem um meio de fazer parte da sociedade de uma maneira correta e de uma maneira que os faça se sentirem felizes com certeza e falando agora da parte do regionalismo que eu tinha falado no começo se não me engano são três lutadores baianos foram três lutadores baianos e três paulistas que participaram dessas Olimpíadas o único que foge dessa regra é o Wanderson que é do Rio de Janeiro e esse São Paulo e Bahia são os dois estados mais dominantes no boxe brasileiro geralmente são atletas de Bahia e de São Paulo que são na seleção e que tem grandes resultados são campeões brasileiros e tem grandes resultados internacionais o Robson também que foi o primeiro medalhista de ouro brasileiro é baiano o Servilho Oliveira que foi o primeiro medalhista de boxe da história do Brasil também é de São Paulo então tem esse histórico né por que que o esporte se desenvolveu mais nessas regiões Daniel? os irmãos Falcão são do Espírito Santo né a gente não pode esquecer também é eu me dou bem com eles senão eles vão começar a telefonar não é brincadeira o que acontece é o seguinte o Pará até há bem pouco tempo atrás também tinha uma uma eles tinham uma participação grande eu via isso nos campeonatos brasileiros quer dizer normalmente você tinha era dividido entre Bahia Pará e São Paulo normalmente ficava diz quando aparecia alguém do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro e tal mas normalmente ficava assim mas até eu me lembro de campeonato de baianos e paraenses terem dominado mais até do que do que São Paulo há uma corrente que diz que o que o físico que o componente físico biotipo dos nordestinos e e nortistas são são favorecem ao boxe olímpico há essa essa vertente que fala isso a corrente que fala isso mas por outro lado a gente não pode esquecer o seguinte a Bahia e São Paulo Pará menos caiu um pouquinho o Pará com relação ao desenvolvimento do esporte e a dedicação que existe nesses estados nós temos na Bahia e no Pará treinadores são os locais onde treinadores colocam pelo menos que nós conhecemos que colocam maior esforço em maior quantidade quer dizer a Bahia e o Pará se eu começasse a ter o nome aqui de treinadores paulistas e baianos eu vou acabar cometendo injustiça porque eu vou esquecer alguém tantos que são não é que isso não ocorra em outros estados no Amazonas no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem se destacado também um pouco ultimamente nos campeonatos brasileiros a gente percebe que o Rio de Janeiro tem se destacado um pouco mais destacado um pouco não se destacado bastante dependendo do campeonato mas na Bahia são dezenas de técnicos em São Paulo acontece a mesma coisa são campeonatos se você começar eu estou com medo de falar nomes eu quero falar os nomes mas eu fico eu falei no Gibi mas se você pega por exemplo no interior de São Paulo em Rio Claro os irmãos Macedo que são os irmãos na família Macedo aliás um deles está na seleção brasileira que é o Leonardo mas o Marcos Macedo que é o pai e o irmão o Breno a dedicação que eles tem com esses atletas eu estou citando um aqui além do Gibi e eu não quero citar muita gente que é o Cido eu vou acabar esquecendo gente na Bahia o pessoal fala muito no Dória que é realmente um expoente na Bahia mas existem outros treinadores lá como o Davi Bicho que eu comentei aqui que foi o treinador do Ebert eu vou parar aqui porque eu vou esquecer e vou fazer injustiça começar a citar nomes então no Rio de Janeiro você tem vou citar aqui você tinha o Gibi no Rio você tem hoje o Raf Giglio por exemplo que você tem que fez muitos campeões brasileiros inclusive ele levou gente para a seleção brasileira tem outros técnicos também mas estou citando esse que conseguiu levá-los lá e esses técnicos precisam estar sempre sendo lembrados porque eles são muito importantes eu acho que a maneira de eu pensar é que a quantidade de treinadores na Bahia em São Paulo que se dedicam que fazem esse tipo de trabalho ela é muito grande ela é ela é maior do que em outros estados eu acho que isso fez a diferença está no Pará por exemplo nós temos alguns técnicos mas não tem um número de academia grande assim que forme tantos tantos boxeadores como é o caso por exemplo do Ulisses que foi técnico do Popó o Ulisses tem uma academia dele eu também não vou falar parar por aqui porque senão vou fazer injustiça no Pará também mas não tem o mesmo número de treinadores se dedicando com afinco como acontece na Bahia e em São Paulo é falando de Pará vou puxar a sardinha para o meu lado vou falar do MMA que é o suporte que eu acabo focando mais você é paraense? não, não eu não sou paraense mas falando de MMA porque tem no UFC tem uma aparência que foi muito consagrada no boxe amador e que está tendo bastante destaque agora no UFC que é a Amanda Lemos que ela ela inclusive já tem mais idade mas conseguiu entrar pelo UFC recentemente e e tem tido uns resultados bastante impressionantes agora não sei se você conhece Daniel não eu não eu sei de nome tá mas não vi não a vi lutar tá então não posso não posso nem opinar mas foi um nome que me lembrou quando você falou de Pará e o ainda falando em datas assim dados que lembram que se destacam né o Brasil teve um hiato de 43 anos entre a primeira medalha conquistada no boxe e as que foram conquistadas depois né isso considerando que o Servilio Oliveira conquistou o bronze na cidade do México lá em 1968 e a o pódio seguinte que a gente conquistou no boxe foi só em 2012 com três medalhas né lá em Londres por que que demorou tanto tempo pro país colocar outros atletas no pódio olímpico o primeiro ponto que eu acho é a falta de investimento que havia nós somos um país do futebol né então eu acho que a falta de investimento nós ainda não tínhamos medalhas no boxe depois do Servilho quando a natação o atletismo já tinha um patrocínio patrocínio de federais eu me lembro disso tinha empresa do governo patrocinando alguns esportes e o boxe não tinha isso o boxe só começou a ter algum tipo de patrocínio quando quando surgiu a lei piva e aí você levou levou duas três edições de lei de jogos olímpicos pra começarem os resultados aparecerem né esse esse é um ponto que se você sem investimento você não consegue não consegue sucesso o outro ponto que eu vejo aí o vôlei também já tinha patrocínio há muito tempo outro ponto que eu que eu vejo é que o Servilho essa é uma opinião muito pessoal minha o Servilho conquistou aquela medalha por muito mérito dele tá se nós tivéssemos naquela época fazendo essa entrevista eu não ia poder dizer olha teve teve lá uma estrutura que fez isso isso e isso pra ele treinadores claro ele teve treinadores que introduziram ele ele no esporte mas o Servilho dependeu muito mais dele eu tô falando isso de cadeira com tranquilidade tá me dou bem com o Servilho mas não somos amigos pessoais então eu tô falando não não sejamos amigos tá mas não existe aquele contato tô falando que é realmente o que eu penso Servilho só não foi só não disputou o título mundial de boxe profissional porque ele teve descolamento de retina e ele foi proibido tá se descobriu isso numa luta ele teve que ficar de fora não foi o único brasileiro com potencial que aconteceu isso mas o Servilho teve esse problema o Servilho era muito bom e era muito ele dependeu muito dele essa medalha isso é uma coisa ele tá sempre mostrando essa medalha e eu acho que ele tem que ter muito orgulho mesmo dessa medalha porque só quem tá no meio do boxe sabe como ele foi o principal fator de conquista dessa medalha não é que ele não teve ajuda mas ele foi assim ele foi mais responsável do que outros outros boxeadores e a gente tem que nós temos sempre que tá tá lembrando isso lembrando os heróis do passado e ele é um desses heróis do passado sim com certeza a boa parte desses jogos olímpicos mais mais antigos a medalha a performance dos atletas se devia muito ao investimento pessoal né dos próprios atletas não há tanto você larga você larga você larga a vida você larga a vida quem é casado tem e quem é casado e tem que sair viajando e quem tem filho quer dizer é uma dedicação muito grande eu acho que isso não é só pro boxe eu acho que não é só com boxe que acontece isso mas é uma dedicação muito grande quem é atleta quando você é um atleta profissional de sucesso você tem ganhos financeiros que compensam isso você leva até a família entendeu você vê grandes jogadores você vê o que acontece com o Floyd Mayweather eu ia falar até do Messi agora que está se transferindo para a França mas você vê o Floyd Mayweather você vê o Mery Pacquiao você vê fotografias do Mery Pacquiao treinando quando ele não está treinando ele está com a esposa porque ele tem esses recursos todos para poder estar com a família mas quem não está lá no ápice quem não ganha aquela bolsa bolsa de milhões de dólares tem muitos boxeadores ganhando bolsas de milhões de dólares cada vez que lutam mas tem muitos que ganham muito pouco inclusive no Brasil por isso que muitas vezes o boxeador brasileiro do boxe amador ele tem que pensar duas vezes se vale a pena se profissionalizar nós temos pouquíssimo boxe profissional no Brasil com pouco com bolsas normalmente bolsas baixas e o sujeito não consegue se sustentar com isso por isso é que um boxeador amador esses aí esses nossos medalhistas precisam pensar duas vezes antes de se profissionalizar e precisam ir na certa precisam ter uma empresa promotora lá fora que seja que seja entre as maiores que possa realmente ajudá-los como é o caso do Robson Conceição que no próximo dia 10 vai disputar o título mundial se ele vai ganhar ou não é uma outra questão mas ele vai disputar o título mundial mas quem é o promotor dele é a top ranking que hoje é a principal promotora uma das duas ou três principais promotoras do mundo então tudo isso precisa ser precisa ser pesado porque esses atletas que ganham essas medalhas vão ter aí a bolsa a bolsa atleta tem o salário tem o salário também lá das das forças armadas então tudo isso tudo isso acaba fazendo com que eles tenham uma vida assim razoável mas e quem não é medalhista e quem não ganhou o campeonato brasileiro esse é o grande problema não são esses são os boxeadores que um boxeador amador que vai para o campeonato brasileiro não ganha e vai fazer o que muitas vezes ele não tem o que fazer tem filhos e eu conheço casos assim que eu não quero citar nomes e isso é um problema que só vai ser suprido o dia que isso é opinião minha pessoal o dia que as secretarias de esporte dos municípios e dos estados e dos estados contribuírem com recursos financeiros compatíveis com a importância que o esporte tem principalmente agora do boxe com essas medalhas que eles tem dentro do nosso país sim coisa situação complicada e a gente vai falar mais para frente do Robson mas uma história curiosa que eu não podia deixar de citar é que o neto do Servilho de Oliveira o Luiz de Oliveira o Bolinha conhecido popularmente como Bolinha era um dos mais esperados para competir nessas Olimpíadas que ia conquistar ia atrás da medalha de ouro pela família e tal ia prolongar esse legado olímpico mas ele mudou de categoria cresceu acabou subindo de categoria para não sofrer tanto com corte de peso e acabou que não conseguiu competir nessa nova categoria e ficou fora do ranking que é o critério de avaliação para você colocar os atletas nas Olimpíadas então ele acabou não competindo nessas Olimpíadas de Tóquio você acha que ele vai competir em Paris ou você acha que a ânsia de colocar ele no profissional vai privar a gente de ver o neto do Servilho de Oliveira lutando por uma medalha nas Olimpíadas O Servilho ele é muito afeito ao boxe profissional acho que ele tem uma mágoa de ter sido impedido por questões de saúde a disputar o título mundial ele estava classificado já no ranking então ele tem esse aspecto agora deixa eu fazer uma colocação com relação à classificação para esses Jogos Olímpicos de Tóquio o que ocorre foi o seguinte a pandemia impediu que se fizesse os torneios classificatórios do boxe que nós chamamos aqui de pré-olímpicos como é que era feito antigamente você tinha um pré-olímpico numa cidade num país tinha um segundo pré-olímpico em outra cidade em outro país e tinha um terceiro que juntava atletas do pré-olímpico de vários pré-olímpicos de outros continentes para fazerem um terceiro para ver quem é que é tipo uma repescagem uma coisa desse tipo assim apesar de ter havido pré-olímpicos torneios classificatórios na Europa não houve nas Américas então não havendo pré-olímpicos nas Américas como é que ia ser feita essa classificação quer dizer que boxeadores seriam chamados para disputar seriam classificados para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio então o que que o comitê olímpico fez apesar da Aiba estar fora ele acabou tendo que usar torneios da Aiba como campeonato mundial e outros torneios importantes para chamar para classificar os boxeadores das Américas então os sete brasileiros que nós vimos nessa edição dos Jogos Olímpicos eles não ganharam torneios classificados para estarem lá eles foram apontados como os sete de Cuba foram apontados como outros como teve argentino como teve americanos eles foram apontados como os melhores de acordo com as classificações que eles tinham naqueles torneios e não houve pré-olímpico quer dizer como quem representava o Brasil quando o Bolinha mudou de categoria tinha outro representante do Brasil então ele não deve ter sido nem considerado para ser chamado para participar de Jogos Olímpicos ou se foi seria na categoria anterior e a Aiba e o comitê Olímpico considerou que haviam boxeadores superiores a ele aqui tem um pouco de axômetro porque se ele muda de categoria e tem outro principal em cima fica mais difícil para ele nessa edição de Jogos Olímpicos o que não significa que ele não possa em Paris estar disputando os Jogos Olímpicos perdão estar disputando os torneios classificatórios E você acha que ele vai se manter no amador para buscar esse sonho da família ou vai ser profissional? Não sei eu me dou bem com o pai dele eu sempre fiz uma boa pergunta eu vou perguntar ao Pitu eu vou perguntar ao Pitu o que é o pai dele como é que vai ser mas eu acho que pela idade dele faltando só 3 anos acho que vai depender dele estar classificado nos próximos Jogos Olímpicos porque ele é muito bom Bolinha é um bom boxeador muito jovem os Jogos da Juventude pois é os Jogos da Juventude são para atletas de 17 anos se não me engano 17, 18 então eu acho que tudo vai depender dos próximos torneios classificados eu espero que essa pandemia já tenha acabado então vai depender da classificação dele para os próximos Jogos Olímpicos E você falou do Servir disputar título mundial ele que foi um cara que se inspirou muito no Eder Jofre que também era um era um cara mais leve e que era o grande nome do Brasil uns poucos uns poucos grandes brasileiros que se destacaram no boxe profissional se não me engano o único brasileiro que está na Hall da Fama do Boxe e ele talvez disputaria se não fosse esse problema de saúde lutaria com o Eder Jofre de repente inclusive eles fizeram uma luta de exibição lá nos anos 90 e fizeram essa luta mas quem que você acha que venceria numa luta vamos especulando no auge Eder Jofre e Servir de Oliveira olha primeiro eles nunca se enfrentariam porque eles eram de categorias de peso diferentes então não havia a menor possibilidade de eles se enfrentarem mesmo que fossem da mesma categoria de peso porque a idade deles era era diferente porque antes do Servir teve o Miguel de Oliveira que foi campeão mundial então que aliás o Miguel de Oliveira começou a praticar boxe o dia que viu o Eder Jofre batendo num saco ele conta isso no cinema num filme que tinha aquele cinema de documentário antes dos filmes quem é muito jovem não sabe que existia isso existe um documentário e tal com música e aí tinha o Eder Jofre ele viu aquilo fez um saco em casa pendurou numa árvore estou me referindo ao Miguel de Oliveira ele pendurou o saco numa árvore e ficou batendo ele diz que ele começou a praticar boxe assim o Servir já veio depois e aliás o Servir veio mais ou menos na mesma época do Miguel eu estou agora mas o Saco Servir era amador o Miguel era era profissional então ia ser difícil ele enfrentar o Eder Jofre essa outra exibição eu vi e eu não gosto muito de quando as épocas são diferentes e os pesos também às vezes quando alguém me pergunta isso normalmente envolvendo o Eder Jofre quem é melhor o Eder Jofre ou o Fulano normalmente se pergunta sempre isso mas a preparação era diferente os adversários não foram os mesmos então é muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação em datas diferentes com pesos diferentes já me perguntaram quem é melhor o Eder Jofre é o Popó eu acho o Eder Jofre muito técnico eu prefiro boxeadores assim mais técnicos apesar de achar que o Popó foi um grande boxeador só que o Eder Jofre lutou em duas categorias de peso e a categoria menor que o Popó lutou foi maior do que a categoria maior do Eder Jofre então a gente está comparando épocas diferentes está comparando lutadores de peso diferentes é muito difícil fazer esse tipo de comparação com certeza e com argumentação condizente entendi entendi entrando agora para o saindo desse ambiente todo de Olimpíadas e voltando para o boxe profissional em si o boxe ele não necessariamente exige assim um grande conhecimento para ser apreciado para ser apreciado né boa parte das pessoas conseguem entender quem que está ganhando ali você tem que receber menos e acertar mais a lógica primordial é essa né sendo grosseiro mas um esporte como por exemplo o MMA que envolve luta agarrada e o que dificulta um pouco a compreensão para quem é leigo né tem crescido cada vez mais em audiência enquanto o boxe parece que cai o que você acha por que você acha que acontece isso bom primeiro é o seguinte é olha estou recebendo uma mensagem eu estou recebendo uma mensagem agora do Gabriel que me mandou uma mensagem o Gabriel é tio do Bolinha me corrigindo aqui eu acho que ele deve estar vendo o programa me corrigindo que não havia nenhum boxador melhor que o Bolinha Gabriel como você faz comigo também eu faço com você estou aqui citando o teu nome que se você mandou essa mensagem é porque porque você está vendo está vendo aí essa live então se quiser fazer mais alguma colocação aí pode mandar para mim que eu que eu que eu que eu repito eu comentei isso que não havia ninguém melhor que o Bolinha porque eu imaginei que a classificação que a classificação da do Comitê Olímpico Internacional é porque julgou que na categoria dele tivesse tivesse alguém melhor em outros países tá mas pode mandar Gabriel manda abraço que que a nossa nossa amizade aí eu repito que você quiser dizer que eu fale tá mas com relação também Gabriel pode comentar aqui pode comentar aqui na live ele mandou ele mandou ele mandou para mim aqui no acho que foi meu e-mail que apareceu aqui tá manda abraço Gabriel você tinha perguntado o que? tinha perguntado dessa questão da visibilidade do boxe sendo teoricamente um esporte mais simples MMA um pouco mais complexo tá crescendo mais que o boxe isso é só no Brasil tá você sabe que quando aqui no Brasil se deu muita importância ao que o principal executivo do MMA o Dana White falava né que o boxe tava acabado que os estádios não enchiam você sabe que durante muitos anos eu quando fazia um texto sobre uma luta de boxe que tinha acontecido eu colocava a plateia que tava lá porque era pra desmentir o Dana White tá então ele inventou essas coisas e aqui no Brasil se deu muita importância ao que ele falava que o boxe não existe no resto do mundo ele dizia que o boxe cobrava ingressos muito caros por isso é que ninguém ia assistir aí ele falava e no dia seguinte o MGM que é um estádio enorme lotado pra ver uma luta de boxe então aqui no Brasil primeiro se deu muita importância as pessoas repetir inclusive gente que trabalhava comentando MMA repetia essas coisas e eu já escrevi texto inclusive mostrando e desmentindo isso isso era uma coisa a outra coisa é que nós ficamos muito tempo sem ter campeões aqui e a gente sabe que você ter um campeão no esporte isso é muito importante quando o Guga foi campeão no tênis eu me lembro que se falou tanto agora o tênis vai vai abrir vai ser o máximo porque o Guga foi campeão e tal e na verdade não surgiu outro campeão e aí o tênis voltou que era sempre ele é visto as televisões mostram tênis a gente vê disso quando eu vejo também mas não foi o que se esperava porque não surgiu um campeão depois do Guga isso não aconteceu com o MMA enquanto no boxe nós tivemos enquanto no boxe nós tivemos um período sem campeões alto mesmo depois que o Popó foi campeão surgiu um tempo muito grande nós tivemos outro campeão o Sertão que logo perdeu na primeira defesa então ficamos um tempo muito grande sem muitos campeões o MMA teve muitos campeões eu vejo isso como um motivo muito sério para que isso tenha ocorrido muitos campeões no MMA e poucos no boxe nenhum no boxe e a gente gosta de campeão quem é que não gosta de campeão eu conheço gente que parou de ver Fórmula 1 porque não tinha ninguém aí com condições agora de dois anos para cá não tem ninguém para ganhar então se desinteressa como eu gosto de corrida de automóvel eu vejo a Fórmula eu continuo vendo Fórmula 1 mas normalmente as pessoas veem quando tem um ídolo é por aí bem por aí faz sentido mas e falando ainda do do boxe profissional o o boxe é um é um o boxe profissional ele está subdesenvolvido né aqui no no Brasil né o que que você inclusive por exemplo o Esquiva Falcão que não compete no Brasil necessariamente né um atleta internacional aí mas até tempos atrás antes de ser patrocinado pela Avon pelo Luciano Hang ele estava estava trabalhando de entregador né porque não conseguia se sustentar apenas através do esporte né o que que falta para o boxe você falou de quem de quem você falou do Esquiva Falcão do Esquiva o que que falta para o boxe ter mais eventos profissionais aqui no Brasil eu vou te responder só só complementando o Gabriel mandou as mensagens tá o Gabriel se tornou um amigo ele o irmão né se tornaram amigos com a nossa foto também então ele está realmente vendo que o Brasil podia alcançar a segunda colocação no ranking de medalhas no boxe se a Bia ganha se a Bia ganha ele seria o segundo no ranking do boxe geral nessas Olimpíadas de Tóquio tá e bacana é e ele fala que realmente a mudança de peso pegou e que não foi a mudança pegou mesmo não foi a de peso e sim a etária os ranks utilizados estou repetindo estou lendo aqui o que ele escreveu obrigado hein Gabriel os ranks utilizados pela força tarefa que é a força do comitê olímpico foram 18 19 e 20 em 18 e 19 o Bolinha era juvenil então compararam ele é isso que o Gabriel quer falar que ele não pontuava em elite e em 2020 por causa da pandemia olha só é o que você me perguntou perfeito Gabriel obrigado em 2020 quando o Bolinha passou pra passou pra elite a categoria elite que é aquela categoria de maiores de idade não houve quase competições por causa da pandemia perfeito Gabriel foi ótima a sua participação eu e ele temos um acordo não explícito que sempre um manda mensagem quando o outro está comentando muito obrigado Gabriel explicou legal isso aí eu espero que o pessoal tenha entendido bom com relação ao esquiva eu acho o seguinte inclusive antes de você falar do esquiva Gabriel de Oliveira que é treinador de boxe na América Top Team isso ele é treinador do lado de boxe dos lutadores de MMA e do Robson também o Robson está treinando não o Robson é o Dória não é o Dória mas o Robson pelo menos há um tempo atrás estava treinando lá na TV pode ser pode ser que ele tenha feito pode ser porque às vezes acontece isso eu não sei te responder isso mas se o Gabriel estiver assistindo eu quero entrevistar ele ainda quero trazer ele para o Tirando Mandagem para trocar uma ideia com a gente Gabriel vou dar o teu telefone para ele não precisa nem responder depois eu dou aqui no particular eu mando para ele o teu telefone para ele te ligar para te entrevistar e eu vou perturbar a tua entrevista também não, brincadeira mas com relação esquiva é o seguinte nós não temos patrocinadores no Brasil a gente não tem a gente não tem empresários no Brasil e quando aparece um empresário fazer 3, 4 eventos por ano a coisa é limitada ele passa muitas dificuldades também esse é um problema que a gente tem aqui no Brasil muito sério o que acontece mais assim é muito o sangue às vezes até que treinadores colocam conseguem um local e aí botam lá conseguem às vezes um dinheiro para fazer como foi o caso do Pernilongo é o apelido de um treinador que fez agora duas semanas um evento que eu nem pude assistir infelizmente mas eles colocam muito o sangue deles para poder fazer os eventos e acaba com isso as bolsas não podem ser muito altas e isso desmotiva os boxeadores e a culpa nem sempre é do treinador ou de quem está promovendo o evento porque você não faz como é que você vai fazer um evento sem patrocínio mas você vai fazer um evento sem ter uma TV e a TV para fazer ela precisa vender os anúncios para poder patrocinar para ela poder pagar e ajudar e ajudar aos promotores isso nos Estados Unidos você vê de forma muito maior você tem a venda de pay per view existe uma cultura de se pagar para assistir para assistir o box coisa que a gente nem tem aqui se for cobrar ingresso vai dar 100 pessoas pagando se é que vão chegar a 100 pessoas pagando e se for fazer cobrança de pay per view não sei nem se chega a 100 então esse é um problema que a gente tem aqui é a falta de recurso financeiro e eu vejo esforço às vezes de alguns às vezes até treinadores que não são promotores o Penilong conseguiu ali na no Coliseu que é uma academia das mais famosas de São Paulo ele conseguiu eu falei em treinador citei o Breno citei o Breno podia ter citado o Pitu também o Gabriel por isso que eu não queria citar muito o treinador que a gente acaba esquecendo mas o Penilong é um deles então ele conseguiu que o seu William que é o dono do Coliseu emprestasse lá para o ringue a academia deu a estrutura para ele poder fazer um evento de boxe há duas semanas é muito difícil no Brasil é muito difícil você fazer qualquer coisa se não tiver dinheiro isso é muito difícil pois é isso é um aspecto complicado aí que a gente vai lidar por algum tempo ainda e a Letícia Nasco aqui a maior fã aqui do Tiano Na Mandagem está mandando aqui que entrevista excelente valeu Letícia tamo junto e e pô você falou do Coliseu né o Yamaguchi Falcão vai inclusive competir no no Coliseu né ele que recentemente perdeu a invencibilidade né você acha que essa questão de perder invencibilidade assim o atleta acaba perdendo muito prestígio no boxe algo assim e o que você pode me dizer sobre a situação do Yamaguchi bom Yamaguchi já perdeu a invencibilidade há muito tempo tá ele estava parado aí há dois anos e ele já voltou a lutar e voltou fora da categoria de peso dele e ele atuava no peso médio eu conversei com o Yamaguchi antes da luta e ele atuava no peso médio como esquiva atua no peso médio e ele falou pra mim que apesar dele fazer essa luta no cruzador que são três categorias acima do médio ele tá sofrendo muito pra se manter como médio diz que toda luta acontecia a mesma coisa então ele tá voltando mas ele vai voltar como super médio que é uma categoria de peso acima então ele ganhou essa luta nos cruzadores que ele fez mas ele vai baixar pro super médio eu espero que que sim né porque ele ficou muito tempo parado aí esses dois anos e eu a gente torce né um pouco assim quer dizer são brasileiros com potencial com condições de de irem bem no box você sabe que a Aiba teve formou um dos erros que a Aiba fez foi formar umas ligas profissionais e querer concorrer com o box profissional mas isso é coisa pra falar um programa inteiro só falar sobre isso mas uma das coisas que se falava do Yamaguchi é que quando ele disputava nessas ligas profissionais o pessoal gostava muito de ver ele porque ele era brincalhão ele brincava com o público ele debochava ele fazia uns negócios e o pessoal achava box profissional é isso e tal e acabou que as coisas foram por outro caminho mas o Yamaguchi ele tem umas características de pugilista profissional agora ele parou dois anos vamos ver voltou agora duas semanas atrás vamos ver se ele vai ter oportunidade também de lutar porque no Brasil é muito difícil fica mais fácil às vezes você lutar nos Estados Unidos mas você vai lutar fora do Brasil como? você precisa de ter uma estrutura pessoal lá o Esquiva teve o Esquiva inclusive morou um tempo nos Estados Unidos com a família com a esposa com o filho e hoje não acontece mais isso e esse negócio dele ter levado comida e tal que você falou o caso do Esquiva a mulher faz mini pizza então ele dizia olha compra a mini foi um marketing que eu imagino tenha funcionado bem faça faça compre a pizza e receba a pizza do medalhista Esquiva das mãos do medalhista Esquiva teria de moto lá entregar num período aí que de pandemia isso aconteceu a família os dois o Esquiva e o Yamaguchi são todos são todos pessoas assim muito boas e eu desejo muito sucesso para os dois sim ambos tanto o Yamaguchi quanto o o Esquiva são medalhistas lá em Londres o Yamaguchi com o bronze e o Esquiva com a prata e a gente estava falando do Robson o Robson que vai disputar o título mundial contra o mexicano e é azarão o que você pode falar para a gente desse combate olha acontece o seguinte o favorito eu não diria que era exatamente azarão o favorito é o atual campeão o Valdez é o favorito eu não encaro como azarão se fosse o Robson ganhar realmente o favorito é o adversário mas o Robson ele evoluiu muito eu vi o Robson evoluindo muito não sei numa luta com o Valdez eu imagino que a equipe do Robson esteja analisando o Valdez o Dória é muito experiente ele está inclusive o Robson está em São Paulo está nos Estados Unidos ele viajou semana passada foi para os Estados Unidos e está se preparando lá a gente não pode negar que o favoritismo é do Valdez não deixar o coração subir em cima do que a gente sabe em cima do cérebro o coração superar o cérebro mas eu não acho que vai ser um zebraço se o Robson ganha acho que o Robson podia ter um pouquinho mais de pancada um pouco mais de força nessa categoria de peso mas se ele com a velocidade que ele tem se ele conseguir despachar disparar os golpes em velocidade atingindo o Valdez não sei como é que o Valdez vai vir preparado ele pode pontuar alguns rounds favoravelmente mas eu vejo eu também vejo com favoritismo o Valdez e aqui não vai nenhuma falta de patriotismo pois é e falando agora um pouco de você cara você que teve uma carreira extensa como árbitro de boxe e você passou a escrever e comentar os eventos da nobre arte como é que foi essa transição das comissões para a parte mais jornalística de comentarista e esse tipo de coisa o que acontece é o seguinte quando eu atuava ainda como árbitro ao mesmo tempo surgiu os jogos pan-americanos de Mar del Plata de 1995 e o Sport TV precisava de um comentarista porque eles não faziam boxe eles passavam as lutas profissionais de boxe em inglês a TV a cabo ainda estava começando e aí eles precisavam de alguém que conhecesse regra porque era para fazer uma exposição para os jornalistas e para os narradores de boxe sobre boxe olímpico que é diferente de boxe profissional e aí ligaram para a Federação do Rio e o presidente disse olha o melhor para falar é você porque o presidente chegou a dizer eu não vou ter falar porque ele era presidente ele tinha uma função administrativa eu não vou conseguir falar sobre isso eu liguei para eles aí liguei para o Sport TV e o Sport TV disse olha na época não tinha os recursos nós temos de informática então nós temos aqui projetor nós temos aqui o projetor de transparência então você traz aqui que a gente tira as transparências e tal para fazer e eu fiz mostrei as diferenças para o boxe profissional quais eram e eles agradeceram agradeceram muito ficaram super satisfeitos e tal e aí passou-se uns dias eu recebo um telefonema disse assim você não quer comentar aqui os jogos pan-americanos eu fui comentar aí eu fui me reunir com o diretor que tinha me chamado para conversar na hora que a gente estava começando a reunião na época você tinha um Sport TV 1 não havia esses vários Sport TV e e na época você era obrigado a passar aquilo que a Otis que é a organização das televisões internacionais que é uma é uma é uma sigla né é o que eles querem passar então você não é como hoje que você escolhe o que você quer passar e tal não era assim era diferente e na hora que eu estava conversando com esse diretor ele tinha acabado de conversar começar a conversa abre a porta da sala dele alguém diz olha a Otis mudou a programação e vai passar box agora o box era para passar só as semifinais e as finais e aí eles abriram e disseram vai passar agora e aí o diretor virou para mim e disse vai eu não sabia eu não sabia quem ia lutar eu não sabia nem que já estava nas quartas de final eu não sabia nada quando eu cheguei na cabine vai começar em 10 minutos aí o narrador Sérgio Maurício que hoje está no grupo Bandeirantes o Sérgio Maurício virou para mim e disse assim conheci ele assim na hora olha as lutas são essas quando eu li as lutas tinham vários boxeadores ali que eu sabia que tinham participado de olimpíadas que tinham ganho olimpíadas tinha boxeador que tinha sido medalhista em mundial eu tinha essas informações eu disse poxa pelo menos dá uma e aí quando começou a transmissão naqueles boxeadores que estavam lá que eu tinha essas informações eu comecei a falar e foi um sucesso a transmissão porque o pessoal do Sport TV ficou louco o cara conhece os caras não sei o que e aí começou começaram a me chamar não sabia nem que eu ia receber dinheiro para isso e aí me perguntaram se eles iam começar a fazer boxe profissional me deram um contrato para assinar de boxe profissional eu continuei arbitrando e isso me levou a ser dirigente porque o ranking brasileiro era uma vergonha era um ranking não era feito por quem devia ser feito e aí o o presidente me perguntou você não quer fazer o ranking brasileiro quando ele viu que eu tinha conhecimento disso isso depois que eu comecei a comentar a boxe profissional você não quer fazer o ranking e tal porque de maneira como é que está e aí junto com Raimundo Quadros que já não está mais entre a gente e posteriormente com Jorge Tourinho que é um que se formou os dois se formaram em arbitragem comigo nós começamos a fazer um ranking e fizemos um ranking decente e fazer esse ranking decente acabou chamando muita atenção dos dirigentes esportivos e eu fui fui convidado para ser o diretor de boxe profissional da confederação e depois quando o Luiz Bozzelli assumiu a presidência quando ele se candidatou e ganhou a eleição para ser presidente ele antes da eleição perguntou se eu não queria ser o vice dele então eu era o vice-presidente ao mesmo tempo que eu comentava boxe internacional porque no Brasil a gente não tinha praticamente boxe então isso acabou virando um ciclo quer dizer quanto mais eu era conhecido como dirigente eu fiquei também conhecido como comentarista e aí quando houve a mudança o Bozzelli não quis mais se candidatar depois de dois de dois períodos e eu não quis assumir eu não quis ser candidato por causa de problema de trabalho problema de família disse eu não vou poder me dedicar igual a ele e eu não aceitei estar no lugar então entrou uma nova gestão e dessa nova gestão ainda ajudei no início algumas coisas que precisavam ser feitas depois eu preferi me afastar e ficar e ficar com com os comentários e escrevendo no Globo Esporte e eventualmente atuando eu me sinto sem perguntar o que eu mais gosto de fazer é ser árbitro quer dizer eu mesmo com a idade já não tendo a mesma idade de outros mas eu continuo achando que me achando que se eu entrasse em forma física que eu também engordei eu ia poder estar no mesmo nível dos melhores árbitros mas as coisas giram o mundo gira e hoje as coisas que eu escrevo e os comentários que eu faço são são vamos dizer assim estão dominando dentro dessa área de boxe eu sempre digo para as pessoas que todo mundo paga para ter um hobby e eu tenho um hobby que eu recebo quer dizer que eu ganho que eu ganho para ter um hobby mas na verdade eu encaro isso como um trabalho para cada vez que eu vou ficar duas, três horas em frente à câmera de televisão e o Gabriel Oliveira que está assistindo a gente sabe disso que ele faz a mesma coisa cada vez que eu vou ficar de duas a três horas eu perco pelo menos o mesmo tempo duas, três horas me preparando para falar de cada boxeador de cada luta que vai haver que isso foi uma coisa que eu sentia falta quando eu era um assistente eu era um aficionário de boxe eu disse os comentaristas precisam estar preparados para falar muito e eu o dia que eu recebi o convite eu fiz isso então o sábado eu vou fazer vou entrar dez horas da noite de manhã eu sento passo a manhã toda me preparando para me preparando para o que eu vou falar à tarde pô, estou falando muito de mim você não me chamou para falar de mim pô, mas o quadro agora é sobre você rapaz é um momento propício e pô, mas muito bacana você acredita que essas novas performances no boxe olímpico podem trazer um pouco mais de visibilidade e de repente esse jornalismo voltado para esportes de combate mais especificamente sobre o boxe pode crescer no Brasil? Ah, eu acho que sim eu espero que sim mas eu creio que sim o fato do boxe ter sido a modalidade esportiva nessa Olimpíada que as melhores medalhas trouxe trouxe para o Brasil eu acho que isso tem que chamar a atenção a atenção das pessoas agora precisa chamar a atenção de patrocinadores precisa chamar a atenção de investidores nós tivemos durante muitos anos havia o eu vou falar um nome aqui porque a gente não está o Armando esqueci o nome da loja dele na realidade a gente está na transmissão ainda então se se quiser não falar pode ser pode ser uma boa você prefere que não fale? não fica a teu critério mas é que a gente está ouvindo eu acho que tem que falar o Armando ele tem a loja de material esportivo que eu esqueci agora o nome da loja dele me fugiu me fugiu o nome agora o Armando foi daqui a pouco eu lembro Gabriel se você estiver aí manda aqui para o meu para o meu whatsapp o nome que eu esqueci o Armando durante anos ele tinha uma colaborou com com o Popó quando o Popó estava começando depois colaborou com a própria confederação colaborava com os clubes dando material material esportivo então a gente mas era assim era uma coisa esporádica era uma pessoa que fazia isso entendeu? ele tem até hoje a loja dele daqui a pouco eu vou lembrar o nome e e e não é isso que resolve o que resolve é ter realmente alguém que esteja disposto a a de repente vai ter um programa semanal e aí o nome dele vai aparecer no ring ali nos corners isso isso é que é o ideal tá porque é isso que acontece lá fora só que lá fora tem mais um ponto além do patrocínio você tem as 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 vendas de pay per view tá quer dizer as vendas de ingresso tá você lê que deu de ingresso 6 milhões de dólares aquele encheu o estádio deu 6 milhões de dólares aqui você não tem nada disso você tem 10 20 pessoas que vão pagar vão pagar 20 reais porque se você cobrar mais não vai ninguém tá então você não tem nem a cobrança através a receita através de pay per view e nem a receita através de cobrança de ingressos então não basta ter o patrocínio então mesmo que tenha o patrocínio isso talvez pague a televisão e pague a televisão possa ajudar alguma coisa de bolsa assim mas não vai render muito quer dizer precisa ter patrocínio precisa ter venda e nós não temos essa cultura nós não temos no Brasil essa cultura de pagar ingresso de pagar pay per view não se tem isso no Brasil a gente também não tem boxeadores bons bons o bastante em quantidade pra isso você não pode usar os mesmos boxeadores toda semana então é difícil mas eu acho que no caso de esporte olímpico das modalidades olímpicas no caso isso talvez isso talvez possa gerar de repente algum incentivo pra um secretário de esportes municipal ou secretário de esportes estadual vou tentar ajudar vou ver o que eu posso o que eu posso fazer eu espero que sim porque se não nós vamos ficar isso valeu a pena pra que? valeu a pena pros boxeadores valeu a pena pro país que tem que tem medalhas mas não contribuiu não contribuiu pro se não acontecer não contribuiu pro desenvolvimento do esporte e é importante que haja esse desenvolvimento dentro da modalidade porque se não tiver o desenvolvimento nós vamos ficar sempre assim sempre na mesma nunca andando nunca andando muito pra frente pois é mas nesse nesse clima de esperança aí pelo pelo boxe aí com essa com essa excelente performance dos nossos boxeadores brasileiros a gente vai encerrando essa live aqui e pô Daniel muito obrigado aí como já falei uma honra aí ter um comentário seu calibre aí deu uma aula aí de técnica nossa nem sabia que tinha tantos aspectos assim em técnica pra analisar a luta assim minha cabeça aqui vou ter que achar mais espaço pra encarar tanta coisa assim mas agradeço imensamente aí pela sua disposição em vir trocar essa ideia com a gente tô tirando a vantagem olha se é o que você precisar aí o que você precisar você me pode contar comigo vou te mandar o telefone do Gabriel eu acho que ele vai te dar o Gabriel conhece muito ele conhece muito ele vai te dar ele vai te dar bastante bastante informação e o que você precisar aí daqui pra frente você pode contar comigo e eu quero te agradecer também a oportunidade de ter podido falar um pouquinho um pouquinho de boxe tá e mesmo tendo falado um negócio errado do bolinha pelo menos deu pra corrigir deu pra corrigir a tempo a gente também não é perfeito não sou perfeito pois é mas é isso aí galera muito obrigado por quem prestigiou a gente até agora Itacira que mandou também Itacira que tá com a gente é duas horas de live o pessoal tá arrancando os cabelos pra acabar logo essa live mas valeu aí por terem acompanhado Itacira principalmente comentando aí direto parabéns tanto entrevistado quanto entrevistador são muito competentes simpáticos muito obrigado mas é isso galera valeu e até semana que vem na próxima live abraço